Seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha do Commercado, o tema de hoje é o lucro está na compra. Estou aqui com quatro pessoas, eu e mais três pessoas especialistas no ramo que vai contribuir com você mostrando como é que compra, como é que rentabiliza e como é que lucra na compra através de gestão. Tiago, por favor, se apresente para a gente. Tiago Vieira, aqui mais um podcast, número 110, já passou mais de 100 donos de supermercado nessa mesa, o maior podcast do Brasil para donos de supermercado e hoje nós temos quatro especialistas aqui para tratar um assunto que todo dono de supermercado tem a ciência já de que o lucro está na compra, tudo começa em uma boa compra, certo? Estamos com outros dois convidados aqui, eu vou apresentar agora o Zé Maria da Rede da gente, supermercado da gente, muito presente lá em nosso podcast e está aqui mais uma vez. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite de novo mais uma vez. Já sou parceiro aqui, já faço parte do Resenha, né? Espero que a gente possa contribuir bastante aí com esse grande mistério, essa grande coisa aí que faz parte. O principal, na verdade, as compras começam tudo pela compra, né? Então, é a principal coisa aí no começo aí, onde faz tudo acontecer. Então, uma boa compra começa aí. Daqui a pouco a gente discute sobre isso aí, né? E o podcast hoje está tão foda que nós trouxemos... Desculpa a interromper, Zé. Achei que você já ia entregar. Está tão foda que nós trouxemos aqui um perito contábil, porque até na parte de tributo na hora da compra, nós vamos ter alguém para dar respaldo aqui hoje, aqui nesse podcast. Vamos falar assim, compra ou não compra? É, que é o Leonardo Bastos aqui, CEO da Superfood Contábil. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com vocês. E para falar de um tema que a gente trabalha muito todos os dias, né? Então, hoje a gente gerencia aí as compras, né? Mais no âmbito da tributação, mais de 600 supermercados aí por todo o Brasil. Então, é algo que faz parte do nosso dia a dia também lá na Superfood Contábil. Legal, legal. Léo, acho que isso acontece muito com você aí, no dia a dia aí, os clientes que não tem noção, compra nota de fora, às vezes não analisa de onde está vindo e o contador aqui tem toda a responsabilidade e fala assim, cara, você não pode comprar essa mercadoria porque isso aí, você achando que está comendo barato, porque achou barato o negócio, porém a nota vem de fora, tem outra tributação e às vezes o comprador não está preocupado se o cara está no Correal e compra de uma empresa simples nacional, que ele não dá crédito para ele, você tem mais precisão para falar sobre isso aí, acho que dá, acho que é 1.6, se não me engano, acho que é mais ou menos isso aí, acha que está pagando barato, porque conhece o cara há muito tempo, porque... e por um monte de coisa. E na hora de comprar, não pergunta qual o regime tributário da empresa que está vendendo para ele e paga barato e no final está muito caro e o contador tem essa verdade de passar para o cara, cara, você não pode orientar. Isso acontece muito com vocês aqui na contabilidade? Muito, muito, muito. E como é que faz? Inclusive, vou até reforçar um pouco do que você falou aí, alguns clientes eles chegam e falam assim, ah, mas o meu fornecedor me deu um desconto para eu comprar dele, mesmo ele sendo do simples. 2%. Aí quando eu vou, eu pergunto, mas quanto, 20%? Já brincando ali com ele, porque a gente sabe que se não for de 20% a mais de desconto, realmente não vale a pena ele comprar ali do simples, sem falar quando compro até sem nota, né? Que daí não dá nem para entrar nesse assunto. Mas quando a gente vai ver, é um desconto de 2%, 5% no máximo e ele está perdendo lá 18% de CMS de crédito. Um cara que está no lucro real, que ele compõe um emprego do simples nacional, que o simples produto tem 18% de crédito, quanto ele se pedida? Então, o ideal, o correto, a legislação diz que o produto que é tributado, mesmo vindo de uma empresa do simples nacional, tem que conter o crédito daquela alíquota de CMS que tem dentro do DAS, que é o Imposto do Simples Nacional. Porém, nem todos os fornecedores têm o conhecimento disso e acabam não fazendo isso também para o cliente. Então, a maioria das notas que são compradas de simples, nem tem esse crédito de 1.8, 1.6, na verdade, não é uma alíquota fixa, porque é a alíquota daquela empresa. Porque todo mundo sabe que o DAS, o Simples Nacional, ele vai aumentando conforme você vai aumentando o seu faturamento. Então, tem empresa que tem lá 1.5, 1.8, enfim, aí vai até, já vi alíquotas de 2 em alguma coisa, entendeu? Mas mesmo assim, não se compara. Ou seja, qual é o risco de pagar 18% mais caro do que está pagando no preço do produto? Mas aí, o que acontece? Você acaba... Você tem um fornecedor, por exemplo, você tem um produto desse a R$4,00 de empresa de lucro real. Aí aparece o outro te oferecendo a R$3,90, mas é simples. Boa, boa, sim. Você acha que está pagando mais barato no R$3,90, mas você está perdendo os 18% de crédito. Se ele pagar R$3,50, talvez... Está tomando prejuízo. Está tomando prejuízo. Mas tem um detalhe, que é o simples e é evidente, mas quando eu trabalhei, eu morei seis meses em Pernambuco e aí eu estava fazendo a gestão de uma rede lá e estava atuando nas compras. Sabe o que o pessoal fazia? Ele passava o custo sem imposto. Então, tinha ST, às vezes vinha da Paraíba ou vinha de Alagoas e o cara passava o custo sem imposto interestadual. Então, às vezes vinha com 12 e o estado era com 18 ou vice-versa. Então, eu lembro perfeitamente, papel higiênico, a gente comprou, sei lá, era R$5,00, era negociação. O pedido de compra fez R$5,00, todo o processo. Quando chegou, veio a R$5,80. Aí, pô, não foi isso porque eu pari. Eu passei o preço sem imposto. Você que não perguntou o custo final. Sim. É um vendedor ruim também. Não, eu fico puto. É um vendedor ruim, cara. Sempre quando... Vendedor malandro. Sempre quando nós vamos negociar, você tem que fazer a pergunta e ele fala o custo sem imposto. Mano, o custo sem imposto... Porque... Qual é o final, cara? Porque não é o final. Ainda justificou... Você não vai pagar o imposto? Ainda falei, eu vou devolver. Ele falou assim, vai devolver, eu vou pagar o frete, mas você vai perder a mercadoria. Ah, por que você não falou? O fato de estar fora do estado, do índice estadual, é um problema seu, não é meu? Sim. Safado. Safado. Mas é... Lá tem pedido de compra, pegamos. Mas quem não tem pedido de compra? Acho que pagou 5, ou pagou 5, 80? Sim, 100%. Estão falando aí de quase 18% a mais caro por tributação. E às vezes o comprador, ele precifica o produto no preço que ele achou que pagou. Exato. Ele fala... Entendeu? Para piorar. Aí fica pior ainda. A travagem já foi pela metade. É um negócio gerando o outro, entendeu? Eu fico bravo. Claro que eu fico bravo. Assim, eu fico... Aliás, um pouco chateado, o cara entra na minha mesa para comprar, aí você pergunta para ele, sua empresa é no sistema nacional ou qual é o regime que tributaram? Olha o cara. Não sei. O vendedor não sabe... Não é orientado. Não se preparou para vender, não é orientado. Às vezes é maldade mesmo. Mas às vezes o cara aqui, olha, chega lá, cara, para vender para você e sem preparo nenhum. Se o comprador não estiver preparado para interrogar o cara e perguntar direitinho, você faz a besteira. É porque às vezes o vendedor é um garçom. Sim. O vendedor vem como um garçom. Ele vem com pedido e ele tira pedido. Se você, como o comprador, não for técnico, não fazer pergunta, não conseguir negociação, você paga mais caro e perde os negócios ainda. Aí o contador tem que se virar para depois descobrir e avisar para ele que ele está pagando caro. E não sabe o preço que ele pagou. Até porque ele, às vezes, não sabe como ele negociou lá. Então... O grande problema que tem nesse processo, vamos dizer assim, entre o contador e as empresas, principalmente nessa questão da compra interestadual que você citou, é justamente isso. Nós, como contabilidade, ficarmos sabendo daquilo depois que já aconteceu. Existe uma situação muito complexa no Brasil, se tratando de CMS, principalmente falando mais especificamente de CMS-ST, a substituição tributária, que existe um probleminha, se chamado convênio de CMS. O que é isso? Quando a indústria ou o distribuidor vai vender para outro estado, ele dá uma olhada no seguinte. Qual é a tributação lá no destino? Aí, supondo que lá no destino, essa tributação não tenha... Tem a ST, certo? Só que não tem esse convênio entre esses dois estados, que é um contrato estabelecendo como que vai funcionar os repasses ali do CMS e tudo mais, a tributação. Isso. Quando não tem esse convênio, o supermercado que está lá no outro estado, ele tem que saber que a mercadoria tem ST no estado dele e do fornecedor não, e por isso ele tem que recolher essa ST quando ele compra. TGNR. Quando ele compra, exato. Exatamente. Tem que fazer o cálculo e recolher para cada nota que ele compra ali. Então, se ele não comunica, nós, que ele está fazendo uma compra diferente, que ele nunca fez, de um estado que ele nunca fez, para que gere um parâmetro antes ali, para que gere um cálculo, porque às vezes ele nem sabe disso, não coloca no custo. Então, a compra, como a gente começou falando, é muito importante e tem que dar a importância que ela merece para que você tenha a lucratividade que você espera. Olha aí o que aconteceu comigo. Eu, lá atrás, eu tinha outros contadores lá atrás e eu não acompanhava muito contabilidade. Eu pegava, no dia a dia, fechava o mês, mandava para os caras lá, os caras contabilizavam e mandavam bala. E eu comprava de fora, bastante, de Goiás e Minas Gerais, bastante. Um certo dia, eu sou convidado pela Cita Federal para mim me apresentar lá e fazer alguns esclarecimentos. Eu me deparo lá e falei, não, mas está certo. Eu bati no peito, estava certo. Não, está certo, está certo, está certo. Chegou lá e falou assim, você comprou de Goiás, eu lembro até do produto, que era da linha da Italac, da... Molho de caro ou não? Leite. Não, não. Tinha molho de caro também, tinha e leite, a linha da Italac, que vinha de lá, a nota era para cá, eu estava barato o preço, cara, eu comprei e tacava o pau no preço que eu pagava lá. Sem pagar esse texto. Sem pagar essa diferença de um estado que você falou aí. Mas nessa época, era no começo, era simples. Então, porque assim, era simples. É, tem essa ainda. Aí veio, só que assim, depois vinha de lucro real e eu continuei, foi do mesmo jeito. E o contador nunca me... E eu... Assim, a nota chegava, eu mandava bala, mandava bala e acabou. Mas, bonitão, 400 mil reais de multa na Renda Federal. Eu lembro quando era começo da jornada, você deve ter uns 10 anos como comprador, Não como só com o mercado. A Quero vinha vender, aí você abaixava, o preço era absurdo. A Quero tinha distribuição em São Paulo. Sim. Aí ia comprar, comprava na operação lá, quando chegava a mercadoria, esse preço é bom, muito bom, não recolher você ter. Aí quando ia fechar, fechar o mês, vinha aquela GNR enorme. Os caras falaram, da onde vai pagar? É desse custo. Aí já media com o preço errado. Exatamente. É o que acontecia. Porque assim, nós, por falta de informação naquela época, não sabia que a nossa margem deveria ser maior para poder custear. Nossa, cabeça, eu paguei barato, o molho eu quero. Eu lembro que pagava 0,78, cara, quando eu vim de Goiás. Então, aí você... E eu sou contador. Era isso, Mônio? Era. Não, eu sou contabilidade. Só que é o seguinte... Porque você tinha... Era lindo isso aí. Não considerava nunca. Olha só mais. Nossa, pressão. Então, mas por não ser bem orientado, por não ser orientado, você faz besteira, besteira. Então, assim, o conselho de você dar para um cara que está aqui em São Paulo, que está no lucro real, para ficar livre de qualquer problema, não tem para se arriscar muito contador, é praticamente não comprar do CIMO Nacional, quem vende do CIMO Nacional. Acho que é o melhor caminho. Sim. É o caminho mais fácil de não ter mais problema. É, com certeza, né? Na verdade, em relação a crédito tributário, não tem o que se dizer, né? De você comprar do CIMO. Só que foi muito barato, né? É. Muito difícil esse fornecedor do CIMO, diminuir ali o preço dele mais de 20% para começar a valer a pena essa negociação, né? Ó, e, cara, a antiga empresa que eu trabalhei, eles faziam muitas jogadas fiscais, principalmente jogada de triangulação por outros estados que certos produtos não tinham ST. Sim. Então, tinha filiais em Goiás, tinha filiais em Tocantins. Filiais, né? Na verdade, não existia. Não existia a lógica. Tinha inscrição estadual lá. Cara. Só me de alugado. E a empresa comprava por lá, mas o fornecedor sabia que tinha que entregar em São Paulo. Mas teve uma vez, a empresa, a indústria, foi até a Bombril. Cara, nós negociamos 10 carretas de limpao. Quando menos, espero, meu telefone toca. Tiago, nós estamos aqui em Catalão, Goiás, e nós não estamos achando a loja. Meu... Caraca, 10 carretas. Os caminhões foram e tudo pararam. Ninguém avisou aqui, ó. Baturou pra lá, vem pra cá. Caraca. Tudo lá. E o curso vai pra cá? Eu falei, eu não acredito que vocês estão aí. Pode vir embora. E aí, vieram embora e trouxeram as carretas de limpao de volta. Caraca. Tem outra casa que me vende aí, que vão falar o nome até por ética. E, meu, eu tô com preço na cerveja, X valor. Só que é o seguinte, tá vindo de Brasília. Vem aí, se for querer, tá fechando a carreta lá pra vir pra cá. Falei, caramba, vem pra cá. Eu não quero uma carreta pra mim. Eu não suporto a carreta, né? Bem barato, né, cara? Mas vem de lá, de Brasília. Do atacado de Brasília. Não, tinha muito. No Brasil, tinha muita jogada interestadual. Paquinha é grande, porque é carreta. E tinha muita jogada, que algumas tinham risco. E aí, você tinha que ver se você assumiria o risco ou não. Mas lá, nós tínhamos muita jogada fiscal. Eu vi... Mas, pessoal, isso não é tão tarde, não. Eu vi em janeiro uma carreta Vanderlei de 28 páginas vendida no cupom fiscal. Ah, olha só. Não, calma. Tem essa modalidade. Tem uma modalidade também que o pessoal faz no Brasilzão afora. Que é o quê? Repasse de cerveja. Que tem cervejas que são fortes em alguns estados e em outros, não. Então, ou seja, tem... Não sei se eu não me engano, a escola na Bahia é fraca. A gente também é fraca. E São Paulo é fortíssima. Então, você puxava lá do outro estado... E puxava. No cupom. E vendia na informalidade, a Dega, essas coisas. A Dega faz... A Dega faz muito dinheiro de fora. E aí, os cash, os grandes cash, já vêm vender muito. Mas eles traziam a cerveja que não vendia muito bem lá e traziam uma cerveja que vende bem aqui, por exemplo. É muito regional. Não, você comentou que você comprava café assim também, né? Café, café pilão em São Paulo é líder, em Minas não é. Não tem valor de mercado. E o que acontece? A indústria bota mais verba porque quer ganhar mercado lá e vende mais barato lá para penetrar o mercado. Só que aí quando você tem... Aí você não era ilegal, não. Não, é obsolência. Como tinha uma rede parceira lá, o cara comprava por lá e mandava para cá. Aí você ficava extremamente competitivo em São Paulo. Paga a diferença do Estado e acabou. É, porque lá a indústria está pondo dinheiro para share, para ganhar share, ganhar espaço. E aí fica mais barato lá e traz para cá e vice-versa. É a oportunidade. Aquele café da Ana Clara lá da Três Corações, aqui não vem nada. Não tem valor. Lá em Fortaleza é líder. Né? Então é regional, né? Mas é isso. Tem esse lance das regionalidades. É um negócio complexo, não é fácil de fazer. Mas tem oportunidade. A indústria, muitas das vezes, ela quer ganhar espaço no Estado, ela queima dinheiro lá nesse Estado. Só que tem Estados que ela já é consolidada, aí ela não precisa queimar. Ela paga para entrar, né? Isso, paga para entrar. Não, geral, é FAC, para ganhar mercado. Se pegando esse gancho, estava falando sobre erro na compra por falta de informação dos impostos. Mas mais comum ainda é quando a empresa não atualiza cadastro de produto. Muito. Porque às vezes o comprador, ele tem a informação, ele vê o custo. Mas quando chega, pior do que não saber o quanto pagou e não pegar o crédito. Aí dói, cara. Porque o que o comprador churro faz? Churro mesmo falava certa. Valor do boleto, divide pela quantidade, ele vai achar o custo. Só que a mercadoria tem débito e crédito. Aí se o cara não cadastrar certo no crédito na entrada, o custo estiver errado, ele abre a mão do crédito e paga o valor total na saída. Então se for 18%, a R$20 vai dar R$3,60. Sim. Então o cadastro de produto também é um ponto importante para o comprador estar ciente, né? Sim, muito, muito, muito. O comprador e o contador, né? E para o contador, né? É que assim, o contador, ele só vai pegar ali no final de tudo, né? O que aconteceu. É, e até por isso... É muito reativo, né? Exato. A gente faz um... A gente tem uma certa preocupação com isso. Então o que a gente faz? No meio do mês, nós fazemos uma pré-apuração, né? Justamente por isso. Porque existem novidades ali, vamos dizer assim, durante esse mês corrente. Às vezes um produto errado, algumas coisas do tipo que podem variar a tributação em si. Mas falando de precificação, impacta muito, inclusive no custo, né? Sim. Porque vamos comparar aqui dois supermercados. O primeiro, ele compra lá um produto, por exemplo, a R$1.000 e ele tem um crédito de R$100. Logo, o custo dele que ele vai considerar é o de R$900, porque ele desonerou o imposto. E aí, lógico que daí ele tem que precificar direitinho depois na ponta ali para o preço dele ficar correto e ele ter a margem correta, né? Mas aí tem o... Em comparação, né? Um supermercado que não faz isso corretamente, não tem um bom cadastro de produto, ele pode considerar o custo dele como R$1.000, fazendo ele ter um preço, às vezes, não competitivo com o fornecedor dele, não achar esse preço ideal. Ele fala, pô, se eu jogar aqui, por exemplo, 40% de margem, eu não vendo o produto, meu concorrente vende mais barato, mas às vezes é isso. Ele não considera o imposto desonerado aqui. E isso dentro do sistema bem cadastrado, de forma automática, é super importante. O produto, por exemplo, é o arroz, né? Mais ou menos. O arroz, aqui em São Paulo, o arroz você entra... Na compra vem R$7,00, na R$6,00, mas o resto do Brasil não é assim. Eu falo para todos os produtos mesmo. Para todos os produtos que têm crédito de imposto. Mas às vezes, por exemplo, essa coca, ela é tributada e tem até IPI. Quando vai cadastrar, o cara bota 0,40 e está isento, né? ICMS? É. No caso da coca, é ST. Não, qual seria isento? 60. Ele bota como 0,60. O 40 é isento, mas a coca é 60 porque é ST. Não, cadastrou errado como 0,40. Cadastrou errado. Ah, entendi, entendi. Aí, quando ele vai cadastrar errado, quando foi lançar a nota, não lançou o crédito. Só que a coca paga 18% da saída. Então, se eu paguei R$2,00, eu não pego 18% dos R$2,00. Se eu paguei por R$2,50, eu paguei 18% da saída 100%. Então, minha margem não é R$0,50. Minha margem reduz muito porque eu tive tempo de botar muito dinheiro no imposto. E aí, os caras pensam, pô, minha margem é boa porque eu paguei barato, mas errou no cadastro, meu. Então, começa para funcionar bem, tem que ter um, tem que ter um, eu vou falar do sistema de novo, porque ele vai ter que pagar de novo, vai ter que pagar o rolo de novo, cara. Então, você tem que ter um bom sistema que faça a operação, que o seu cadastro, consiga fazer um bom cadastro, tem que ter uma contabilidade que funcione e o comprador que tem que saber tudo isso aí, mano. Ah, então vamos lá, vamos parar para fazer tudo organizado. Bom sistema. Vamos. Intersolid. Intersolid, tem que ter uns tempos que aí para funcionar. Sim, boa contabilidade. Superfood, está faltando um QR Code ali. É, Superfood. E se você quiser... A maior contabilidade do Brasil, só para o supermercado. A única que é 100% focada no supermercado. A única 100% focada no supermercado do Léo. Ô, Léo, e você garante que todo, no meio do mês, você liga para os seus clientes para falar como é que está, para eles se ajustarem, para não ter seus preços no final do mês. É, nós temos uma equipe só focada nisso, né? Não, e eu te garanto que nenhum dono de contabilidade tem um cabelo igual do Leonardo. Olha isso. Isso é difícil mesmo. Em breve, nem o dono de contabilidade vai ter sempre também. E em breve, vai estar com as orelhas tudo estouradas, porque o homem está a fé no jiu-jitsu, sabe, cara? É. E aí, se você quiser aprender também sobre... Ó, falando do sistema, falamos da contabilidade, falta o QR Code ali. E se você quiser ter uma mentoria de como comprar bem, é só chamar o Dimas. Ó, então pegar o kit de ouro. Você vai contratar o sistema InterSolid. Você vai ter a contabilidade de food. Você vai aprender a comprar comigo, aprender a chegar ao perto de um cliente com o Tiago. E o Zé Maria, você vai se motivar com ele. Você entra na mentalidade e... Perfeito. Você quer uma palestra para motivar seus funcionários, suas empresas, até os donos aí para motivar essa operação. Zé Maria está na área, só bichando. Ó, o Zé Maria, quando você conversar com ele, você vai ficar com vergonha de reclamar dos seus problemas. É. Vai lá e procura o podcast dele e você vai ver. Você sorri e chora, entendeu? É, ao mesmo tempo. Quando você fala com o Zé Maria e vê a história dele, você vai falar assim, eu sou péssimo, que eu estou reclamando de barriga cheia. Foi legal naquele evento que você fez lá, né? Quando eu estava lá. O Zé fez todo mundo chorar lá. Mano, foi mais de 50% do pessoal chorando. Foi muito da hora, cara. Foi bem legal, hein? É um baita história, baita história. Mas é isso. Você tem um kit de ouro aqui para você ter resultados. Então, pacote fechado. Ele fez palestra aqui no escritório já. O pessoal quase já saiu todo chorando aqui. Deu um... Foi da hora. Mas foi bem. Está bacana aqui para o... Acho que é em abril aqui. Vai ter uma palestra aqui do evento aqui em Guarulhos. Aquele, como é o nome dele? Rick, Rick Chester. Rick Chester, saiu d'água. Os cartões marcaram para mim a semana que vem para fazer um... Eu faço a primeira palestra e ele fala a segunda. Não vou ver se vai dar certo. Se vai dar certo. Show, show, show. Então, convido... Fala de novo aí. O kit completo. O kit completo do lucro. Vou recapitular. Vocês poderiam pegar do lucro. Não, repete, repete. É o kit completo do lucro. Boa, isso aí. Você vai contratar a Contabilidade Superfood. Ela vai arrumar seu cadastro de produto. Você vai comprar de maneira certa, vender de maneira certa e não deixar de ano na mesa. O sistema que é o meio para elaborar isso vai ser o InterSolid. Então, você pode fazer gestão, controlar, ver margem, ver sistema. E você usa e garante. É o nosso sistema. É o sistema próximo. A contabilidade... Você esqueceu aqui também, né? A contabilidade. O kit é nosso. Estou dando o meu kit para você. A fórmula, o código. O meu sistema. O marketing do Tiago Vieira, que tem ali a sua maleta do João Iti. O modelo de gestão de compra meu, aonde você ganha na compra, ganha na venda, manda a rentabilidade e o melhor. Se você achar que ele não consegue fazer tudo isso porque você acha que não é com você, você vai procurar o Zé Maria. Você vai entender que o que te falta para chegar de onde você está, onde você quer chegar, é uma escolha. É que a sua história não é ruim. Quando você conhecer a dele, você vai ver que... Qual que é a coisa que você vai falar para dinheiro de amuleta? Ponto. O kit do lucro que nós adotamos, a nossa empresa está disponível para você. Olha, o que é que eu te falo? Mas você corre um grande risco de no primeiro mês você ter um crédito absurdo, pagar na sua conta, através do Léo, que ele faz uma editoria na sua empresa, que um monte de cara não tem coragem, não faz. Ele mostra que você tem um crédito. Meu, isso é fato. Isso é fato. As pessoas têm medo. Meu, sabe o que é o Zé? Eu tinha medo. Eu nem falava para você direto? Falava. Meu, e é verdade, cara. Porque tem uma contrapartilha que não funciona lá atrás direito, não é bem feito. Você paga coisas que você não deveria, cara. A gente não está... Não é porque o Léo precisa de... Precisa sim. O Léo tem mais 600 clientes, cara. Então, assim, não é para pelar. Não, não. E outra, não importa se você é pequeno, se você é vivente de 500 mil, 200 mil, um milhão, não importa, cara. Atende todos os níveis. O seu curso atende todos os níveis. Não precisa ficar com medo, cara. Liga, faz uma pesquisa de preço e depois você vê. A gente tem a solução certa para cada um. Pegando esse gancho, já fazendo um jabá, é tão verdade o que você falou. Que um mentorado nosso, cliente seu, fez ali o diagnóstico. Ele, no diagnóstico, viu um valor tão exorbitante, que ele falou assim, palavras dele, é verdade? Eu mereço? É. É? Eu mereço receber tudo isso? É, é isso. E se pegar, vai ter problema? Porque está tão, assim, a falta de informação é tão grande, que ele fala assim, não está certo isso. Pô, eu estou aqui 10 anos rolando o osso, esse dia eu estava disponível? Me conta rapidão aí, daquele cara lá que nós fechamos no evento lá, que ele estava com medo de fechar, eu peguei o microfone lá e que era o pessoal lá do inteiro de São Paulo lá. Do Rosa e Felipe? É, meu, cara, ele não queria fechar, ficava com medo de fechar a sua mentoria. Eu peguei o microfone lá e falei, meu, o filho dele querendo fechar, o pai com medo, não foi isso? Os caras ficavam super felizes com o negócio. O velho com muito medo, cara, ficaram felizes demais. Depois liguei para ele lá e ele falou, meu, Zé, muito certo. Deu muito certo, feliz demais. Pois é, a gestão é essa, o trabalho meu e do Tiago é muito mais olhar para dentro e mostrar onde está ficando o dinheiro. E é entregar, né? Sim. Enquanto você mostra um tal problema e oferece um meio, o resultado é consequência. Sim. Não é vender a qualquer custo, é como buscar dinheiro novo. É eles que vendem, é eles que fazem isso acontecer. A gente, como o Direito a gente viu esses dias, a gente não pega na mão, a gente caminha junto, porque pegar na mão gera dependência. Então é caminhar junto, é dar a ferramenta, é dar a direção e a pessoa vai executando. Eu costumo dizer que quanto mais fome do mentorado, melhor é para a gente. Pô, o cara que é ambicioso, o cara está com fome, meu, você vai dando corda para o cara e vai construindo. E sabe o que é engraçado? Curioso, na verdade, eu falo com supermercadista todo dia, né? E eu vejo eles procurando informação no sentido de como vender mais, como lucrar mais, como expor, layout, marketing, etc. E eles buscam muita informação no grande, né? Como que o grande está fazendo, né? Como que as empresas mais estabelecidas, né? De nome, etc. E eles não pesquisam o quanto esses grandes, né? Falando de recuperação de imposto, por exemplo, o quanto esses grandes recuperam o imposto. É bilionário, é coisa, assim, absurda de grande, né? E é algo que aí eles não buscam esse tipo de informação. É uma informação, sim, um pouco mais restrita, um pouco mais complexa. E é por isso que todo dia a gente faz trabalho de formiguinha, de sentar um a um, explicar o porquê ele tem o direito daquilo, onde está escrito isso, qual é a lei, qual é a segurança, né? E levando ele até esse benefício, como o Dino falou, que já estava ali disponível para ele. Mas eu acho que o tempo para a gente poder avaliar esse assunto e pular para o próximo é que você falou no seu podcast, não é como fazer, é quem? É. Pô, eu não sei, exemplo, sou bom de mercado, não sei olhar meus números, não sei bater o compra e venda, não sei fechar a DRE, fechar a Fluxo e não sei precificar. Quem eu posso procurar que me ensine a fazer isso? Mesmo exemplo, ó, eu percebo que eu faço oferta e as pessoas não veem. Quem é preciso procurar para poder saber disso? Pô, eu sei que tem dinheiro na mesa, não sei buscar, eu não preciso fazer uma contabilidade, uma faculdade de contabilidade. Eu procuro pegar alguém, faça isso e vice-versa. Pô, eu percebo que a minha cultura está fraca, tem que eu posso só fazer isso. É, não dá para o cara ser contador, dar empreendedor, não dá, ele tem que ser servido. Você sabe o que é isso? Na verdade, eu sempre falei, nós temos uma vida só, não dá tempo de estudar tudo. É, não dá. Você tentando, você morreu, já era, velho. Não deu tempo de você ficar bom em tudo, caramba. É, o Abediniz morreu agora, com 86 anos. E era saudável. E era saudável e falava que estou aprendendo. Estou aprendendo, exatamente. E não fazia tudo, não tem como fazer, cara, não tem como fazer. Você sabe o que é interessante também, Dimas? Eu vivo no meio de muitos mercadiços hoje, que a gente vive, na verdade, e eu faço parte da APA aqui de Guarulhos, a gente está sempre conversando. E eu converso com um monte, mas sabe, conversando bastante, mas você pega amizade. Esses caras que vendem mais ou menos aí, cara, de 500, 400, tem cara que não sabe o que é o DRE, ele fala, o que é isso? Ele não sabe, não sabe o que é isso. É importante, não sabe o que é isso. Sabe por quê? O contador dele nunca falou para ele o que é um DRE. Nós falamos isso no outro podcast, né? Falou? Falamos. Eu não achei todo. Não sabe, não, ninguém sabe o que é DRE. Não sabe. Coisa básica, é... Mas nós estamos aí para contribuir, para ajudar. Tem a solução, aí que legal está aí. A transformação, de fato, é transformar em empresário mesmo. Sim, sim. Mas voltando ao ponto, compras e margem. Nós falamos aqui os principais erros. Agora tem que avançar e gerar na mesa um assunto aqui. Não, queria fazer uma pergunta antes. Por favor. Que é uma pergunta que nós não gostamos de fazer. Quando existem vários, dois tipos de política para os que eu vou falar. Quando é interessante introduzir um novo fornecedor em uma categoria. Dimas, você é a favor de ser aberto à introdução ou de manter um mix padrão? Quando que você abre a exceção para um novo fornecedor que quer penetrar mercado ou a cidade dali de onde você está? Show. Boa pergunta. Existem quatro perfis, quatro categorias para cada produto. O item prêmio, o de alto giro, o custo-benefício e o combate. Vamos falar de maionese. Renz, Helms, Premium e o alto giro. Esses dois não vai mexer. Certo. Certo? Não mexe. Não mexe. Aqui vai ser, por exemplo, Atero e Arisco. Às vezes chegou a Lisa muito bato da indústria. Lisa, qual condição você me faz para parar e trabalhar com Arisco e botar você no lugar? Encerro com esse cara e começo com o novo. Às vezes, Atero está de Goiás, está com problema na... Lembra quando deu problema no Moro de Tomás de Fugini? Pô, perdeu espaço. Aí você abre espaço com a outra. A Fugini perdeu, é outro. Mas só vai entrar um produto que seja equivalente ou seja de acordo melhor para o negócio. Pô, para ganhar da Renz, ou ele está com um blade muito forte, ou está na televisão, ou está em algo parecido. Não vai tirar. A Helms é mais alto giro, então eu mexo nesses dois de baixo. Então, não é sobre eu quero, gosto ou não gosto. Tem que ter uma lógica atrás. Certo. Mas nesse cenário, eu já vou perguntar como é que o Zé faz lá. Você tem supermercados extremamente conservadores, que eles não abrem. É isso. E estou há cinco anos que esse mix pode vir e dar de graça, que eles não querem. E tem aquilo que é o contrário. Deu verba de introdução, vai botando um monte de marca para dentro, depois fica com estoque desse tamanho e sete marcas no mix. Eu acho que são dois pontos importantes. A mídia tem muita força. Tipo, está na televisão, está no comercial. Eu lembro quando eu era comprador, aquele Aça Fácil da Knorr. Sei, sei. Meu, aquilo lá, quando lançou, as pessoas vinham buscando sem parar e o mercado tem ruptura. O mercado não tem nada. O mercado não tem novidade. Tinha que comprar esse negócio para ter. Custavam cinco reais. E, por outro lado, tem coisas que vai lançar que você não precisa ter. Então, o que eu vejo? A força de mídia externa e a profundidade de mix. Exemplo, o Aça Fácil não tinha concorrente. Sim, sim. Não fazia parte da categoria. Tinha que ter porque está na mídia. Mas, por outro lado, barra de chocolate. Você vai ter Nestlé, você vai ter Garoto, você tem Hertz. Mas aquela que tem da Tatalurinha, como é que chama? Arcon. Arcon, Hertz e também, Hertz também. Só vou comprar se realmente for muito barato, ou se for um bom negócio, ou dá para ficar sem. Então, eu vejo que, quando o cara ingesta muito, ele perde e começa a ficar com ruptura. Certo. Esse é um extremo. É um extremo. Agora, o outro extremo, tudo que vem, bota para dentro. Aí, começa a piorar mais, porque o cara começa a ficar cheio, estoque parado, no Baixo Capital de Giro. Aqui, a gente coloca tudo para dentro. Nossa. Lembra que a gente falava que tinha o Tite de Desgraça? Adoçante. Ah, é adoçante. Você chega no supermercado, sete marcas de adoçante. Amaciante. Ketchup. Ketchup. Tinha mais café. Café, os caras adoravam também. Mano. Porque o pessoal, como é muito regional, e não é difícil de produzir, a indústria começa a lançar muita coisa. E aí, você começa a ficar cheio de marcas. O que vai acontecer? Você começa a ficar com o estoque parado. Você paga o boito com a mercadoria em casa. Começa a vencer muita mercadoria na sua loja. Ou, se não, você não bate compra e venda porque você está comprando mercadoria e você não vende. Não bate price. Meu, tem uns dez motivos para você não fazer isso. Outro ponto, Dimas. Olha só essa conta aqui. Tem certas categorias de produto que a tendência de ter muitas marcas é gigante. Eu vou falar umas aqui por quê. Porque para a indústria é muito lucrativo. E na maioria das vezes a indústria não é nem ela que produz. Vou falar. Vocês já perceberam que quase todas as indústrias produzem refresco em pó? Sim. A Panko antes não tinha, colocou. A Yoke antes não tinha, colocou. A Italac chegou a ter refresco em pó. Antigamente no início era Tang e Midi. O próprio Frisco. E o Frisco. Frisco da Três Corações, né? Que era da Arisco. Frisco era da Arisco. Era da Arisco antes. Você percebe por quê? Por que isso? Tinha aquela marca da Barra. Por que isso? Porque é um produto com extremamente... Uma margem altíssima para a indústria. Então toda a indústria... Às vezes a Italac lançou... A Yoke... Não é nem ela que fabrica. Vai lá, colocou embalagem e manda para dentro. Aí a gente coloca ali. Agora outro. Mistura para a Bolo. Já percebeu que mistura para a Bolo? Todas as grandes também fizeram? Sim. Então você pega a Italac lançou mistura para a Bolo. Sim. Qual mais? Vamos lembrando aqui. Não sei se a Yoke chegou a lançar... Tem. Tem também? E por quê? Barra também tem. A Apt. A Barra deu uma subida, né? A Barra quebrou. A Apt é combate, né? A Barra quebrou. A Barra tinha refresco também. A Barra quebrou. Eu tenho a Itaiquara hoje, que é a mais barata do mercado hoje. Paguei R$1,99 essa semana passada. Eu peguei um monte, oportunidade. Dona Benta. Dona Benta é o país. Dona Benta é... Aí tem a Freshman também, reforce também. A Freshman, sol. Então, o que é... Gelatina. Outra categoria. Gelatina. Tem um monte. Todas essas tem. Sim. Por quê? Porque é extremamente lucrativa para a indústria. Aí eles vêm e querem colocar em você. Por quê? Outra. Energético. Lembra quando você podia usar energético 2 litros? Energético está pior que eu vivi na epidemia. Então, o que você está falando é como se a indústria fizesse um cross com o mercado. Não, não. São produtos extremamente lucrativos para indústrias que um grande número de indústrias produziram porque dá margem. É meio que assim, o Zé produz tapioca. A goma é dele. Só que o Zé tem uma ossozidade nas máquinas dele à noite. Sim. Ele fala assim, Tiago, eu tenho aqui umas maquinárias disponíveis das 8 da noite até 8 horas da manhã. Você quer comprar a minha produção com a sua embalagem, sua marca própria? Você já tem marca? Aí, como o Zé está matando a parada e o Tiago tem demanda, as duas ossozidades se unem. É assim que a indústria, o Carrefour, o Pão de Açúcar, cria a marca própria, comprando a ossozidade da indústria. Sim. Porque a máquina não está pronta, a sua máquina não está pronta? Sim. A matéria-prima não está lá? Ele não tem porção de venda? Então, a marca própria dos grandes se chama ossozidade da indústria. Para ele investir, para fazer uma indústria, para produzir isso aí, é um investimento absurdo. Ele usa o seu espaço que está lá. É o seu espaço. Exatamente. E você paga o aluguel de um prédio hoje, que muitos caras fazem essa conta, não compensa construir, compensa pagar aluguel. É a mesma coisa. Então, eu, assim, particularmente, lógico, meu tamanho, eu não consigo fazer marca própria, já falaram comigo já, eu não sou adeve de marca própria. Por quê? Por uma razão, na verdade. Eu não consigo manter por muito tempo a mesma qualidade, porque se o cara se limar ou quebrar alguma coisa, você fica sem o produto. E não consegue ser mais barato, cara. Você trabalha, eu sou mercado, eu não sou indústria. Aí você fica batendo na tecla do feijão, tá, gente? Sabe, no arroz? Batendo aquele... E queimando margem para vender a sua marca, sendo que no final, eu já fiz a conta já, sai o mesmo valor, ou mais caro do combate. E quando você, pelo menos no meu tamanho médio, aí a minha ideia, que eu defendi não fazer, porque, assim, você fica muito refém da sua marca, que você está preocupado em vender a sua marca ou vender produto? Produto. É. Aí vem a oportunidade no mercado, puta, mas eu tenho minha marca aqui, cara. Eu não vou querer porque eu vou queimar minha marca. Aí, assim, fica amarrado. É um jogo de um pouco de ego também, então. Então, assim, e aí outra coisa, você tem que fazer um pacto, um acordo com a indústria para você puxar tantos tiros, tantas unidades, mês. Aí você tem que trabalhar para vender, termina ganhando menos, sua margem mais baixa. E outra coisa, seu nome está ali. Se a pôr do produto... Desculpa, oi. Se o produto vacila ali é ruim, esse é o nome que está em jogo, então. É isso. Ó, exemplo. Então, pôr no mercado, para quem é médio e pequeno, venda produto. Esqueça de fazer marca próprio. Seu serviço, seu trabalho é vender produto. É, isso. E outra, sabe o que é o grande... Outro x da questão da... Você já viu alguém, alguma vida, dar um depoimento? Por exemplo, qual é a marca própria do essa? Qualitar. Nossa, eu amo, sei lá o que, qualitar. Você nunca viu? Ou dia, né? Nossa, gelatina dia é uma delícia. Você nunca viu, cara. Então é isso, cara. Aí a gente médio e pequeno aí, vai querer o negócio. Meu, bobagem, cara. Bobbagem. É bobagem. Eu concordo com você. É muito investimento, mas é bobagem. O Mairink tem marca própria. Nós estamos... Como é que estamos tirando? Era a marca do café. O café Mairink é um café regional. E estava acontecendo um estudo aí da dependência. O que a gente começou a fazer? Em vez de investir na marca própria do café, mandamos fazer selinhos padrão Mairink na padaria, selos no açude, selos no hortifruti. Falei, a gente vai ter uma marca própria. Onde nós temos o controle da qualidade é a nossa marca própria. Jovem. Aí invertemos energia para cá e tem um pão de cebola. Aí a gente vai tentar patentear e botar um logo nosso no pão de cebola. Porque daí começa a gente definir a marca própria onde o poder de controle é meu. E a margem é muito boa. Então, nesse caso aí eu uso muita de bairro. Esse selinho, você pega um rolo de selo que é baratinho, cara. Você pega e faz 5 mil, cara. É tipo rolo de balança. Aí a gente coloca na embalagem do hortifruti, que embala lá. Ou seja, é produto que não é meu produto. A gente coloca na padaria, fabrica o pão. Coloca na embalagem da carne do açougue. A carne compra, carne boa, fatia. A carne do mercado lá é muito boa, cara. Não é eu que eu não sou dono da carne. Não é eu que crio o boi. Mas você faz um código dessas, a gente põe uma etiquetinha lá. Vira uma qualidade, vira uma marca. Vira um selo de qualidade. É legal isso aí. E você, Zé? Qual é a sua política de introdução de novos fornecedores? Cara, acho que introduzir novos fornecedores é importante. Lógico que sempre está se renovando, tem mercadoria produzindo no mercado. Não dá para você abraçar, todo mundo chega lá. Eu faço isso segunda-feira, a minha assistente passa para mim. As pessoas que querem vir, que eu atendo, eu falo, manda para o meu produto. O que quer vender? Quando vejo que é algo novo, eu falo, não quero. Não me interessa, nem chamo, entendeu, cara? Nem chamo. Eu sou um oportunista. Você tem a cara aí, você tem a cara de... Eu sou, eu sou, eu sou... Não quero. Uma verba... Então, aí que eu ia te falar. Nesse caso aí, entra naquela ideia que o Dilma falou. Quando eu... Acabou que eu consigo substituir, eu falo para os minhas, meu, ó, é o seguinte, a gente pode ficar sem mão de azelma? Não. Pode ficar sem café pilão? Não. Sem caminho tipo 1? Não. Sem detergente IP? Não. Isso aqui não pode faltar. Outros, substitui. Eu substituo a mistura de bolo italaco, peperão aí, peperão aí, peperão aí, peperão e peperão aí, peperão lá, peperão lá, peperão lá, eu consigo. Aí vem a oportunidade. Então, eu coloco o produto, quando é um que não faz tanta falta, ninguém chega no mercado procurando, eu queria a mistura de bolo lá, virar, dá barra, não vai procurar. Aí, donamente, eu procura. Aí, é o seguinte, então, nessas aí, eu pego a oportunidade. Essa semana, eu coloquei um pão de queijo em toda a minha loja. Não resistiu a verba de produção. Doze mil de verba de produção. Ah, é, não resistiu. Mas, não, vem cá, mas tem mais o porquê. O que aconteceu? O cara foi, o cara deu, por azar, eu passei na minha loja, ele combinou com o gerente e fez uma negociação. Aí, eu cheguei na melhor hora, eu fui conhecer. O cara, caraca, o cara estava olhando com o Léo para o Léo intermediar para falar comigo. E, por uma razão, o cara falou com a gerente lá e combinou. Aí, ele falou, ó, é de graça o produto, assim. A demonstração, que é pouquinho, né? Ah, vamos fazer aqui uma demonstração, você mostra para o seu patrão, por lá. Aí, o Douglas, tem uns pesquisadores que andam no sábado, foi sexta-feira, e falou, meu, vamos no mercado ali, vem rápido, tem um negócio ali, passa por lá, ele dá um patibaia. Aí, o cara estava com a mesa lá, pronto, não, realmente, um produto muito bom. Aí, ele estava pagando 25 reais no quilo do produto que a gente tem lá. O cara me ofereceu por 20 reais e 20 centavos. Aí, eu falei, bom, aí, tu tem que ser com o preço, acabou, fez todo o mexeu, realmente é um produto bom. Bateu o preço, bateu a qualidade. Bateu o preço e bateu a qualidade. Eu falei, tá bom, coloco nas seis lojas, dois contos para cada loja, está dentro da loja. E, caraca, você que paga três vezes, não precisa se preocupar. De uma vez só, o cara tem medo, eu comprar ainda, eu comprar mais. Três vezes. E você falou um negócio que é importante, e aqui vai um recado, agora eu vou puxar a assadinha para as indústrias. Você, dono de supermercado, que só pega a verba de introdução do fornecedor e tira ele fora de linha, você vai morrer. Vai, daqui a pouco ninguém paga nada. Se larga de ser safado. Isso. Se pegou, mantém o compromisso com os caras. Tem muito dono de supermercado pilantra, que pega a verba de introdução, depois tira de linha, pega um novo fornecedor para o lugar e fica nesse jogo a vida inteira. Larga de ser safado. Escaço. Essa aqui eu vou puxar a assadinha para as indústrias. E sabe o que acontece também? A indústria, ela fica com medo de fechar negócio com você, como o cara tomou um susto quando eu falei ver dois popo loja, ela até falou para o Léo, Léo, o que acontece? Beleza, vai aí, pega o preço do cara, a gente nem fala introdução. Primeiro negocia o preço do cara, pega o preço que eu tenho, paga ganho. Isso é isso, dá aula de como faz uma introdução de um produto, faz aí. Então, vai, mostra para mim a Coca-Cola, vai ter que pagar a roda para nós. Chegou lá, tá bom, legal, conto que é, cara. Não, legal, eu vejo o preço que eu tenho do concorrente, aí comparo, falo para ele que eu estou pagando, é um cara que já está lá vendendo para mim há bom tempo já, já pagou lá atrás, aí o cara quer entrar, ele vai fazer mais barato. No final, boa conversa lá, falo quanto eu consigo puxar se ele entrar lá, falo que eu tenho tantas lojas, entendeu? Negocio o prazo, porque mais prazo do seu produto é novo, eu não posso pagar em 21 dias, que é 14, 21, que é muito, eu preciso de um prazo maior, eu também não vou comprar muito também, porque comprar muito não vai me interessar. Eu quero que você venda duas, três, quatro vezes para mim e venda sempre, todo mês. Melhor assim que venha um mês só, me tuxar de boleto aí e o mês que eu vou vender. Então, vamos devagarzinho. Então, aí o cara vai falar do produto dele, eu pego o melhor preço que ele pode oferecer. Exprima até o talo. Acabou de falar, agora eu tenho 3% de contrato e é tanto para a loja para a introdução, para entrar. O cara me pagou, vai pagar 3% do negócio que eu consigo com ele, paguei 5 contas a mais do que do pão de queijo, deu 3% de contrato em tudo que eu comprar e mais de 2 mil reais por loja. Só que o que acontece, o cara deu um susto, mas ele pagou. Eu falo, olha, não precisa pagar de uma vez só, cara. Eu vou te mostrar para você que eu estou interessado em comprar de você e continuar comprando de você. Você divide 3 vezes, manda o pedido. Só que é o seguinte, é do valor, é 2 mil reais e acabou. Depois é só reposição. Depois é reposição. Você quer vender bem, meu, seu produto mesmo, manda o seu vendedor ou promotor o seu ir na loja. O meu funcionário está interessado. Se o ponto que ele está nele lá, se é seu, se é ponto de Minas, ele põe lá para vender. Se o seu promotor for lá, arrumar, conversar com ele, ajudar a precificar, dar uma armazinha lá, vai vender mais, cara. Então, assim, me ajuda a vender o seu produto também. Outro que você está falando. Aí, o cara vai, eu acho que ele sabe que eu dividi para ele, facilitei, para ele? Ele diz, não, estou dentro. Ele dá 12, pode uma vez só, fica comendo, deu comprar e não compra mais. Então, assim, vamos lá, divida para o cara, mostra para o cara que você também está interessado de ganhar dinheiro. E você vai ver, se forma, se cria grandes parceiros no mercado, não se cria oportunista. Oportunista, ele vai embora, amanhã eu pego tudo seu e não compro mais nada, depois do outro, daqui a pouco eu estou famoso no mercado, que eu só pego introdução e não compro mais. Ninguém vai querer mais pagar introdução para mim e quando chegar na minha mesa vai querer jogar o pessoal em cima que sabe que eu vou tirar o couro dele. Aí ele vai, joga o valor em cima e acha que eu estou ganhando introdução, que está pagando introdução é eu mesmo, entendeu? O que você está falando, pessoal, é o seguinte, primeiro, negocie o preço, depois prazo de pagamento, senão o cara bota no preço, segundo, condição comercial e depois condição de entrega. Porque quando aconteceu o preço, ele vai chegar no menor preço possível, com o maior prazo possível, com a melhor condição possível, com a melhor condição de entrega. Quer dizer, se o cara faz assim, ó, pedido pra poder pagar 12 pau, você precisa comprar 30 mil reais. Aí você fala, tá bom, pode ser 3 mil reais por mês? Em 3 meses eu consigo. Sim. Picotou a entrada como no mercado. Esses dias eu peguei e fechei com o cara da água branca, ruim, uma carreta de farinha pra fazer pão. Só que nem meu depósito suporta. Eu falei, cara, só que eu sinto, eu quero que você vai me entregar isso aqui semanalmente. O que eu fiz? Fiz a conta, quando eu compro no mês, eu compro uma carreta no mês. Eu chamei o cara pra um montante, que era uma carreta, o cara, caraca, uma carreta, eu fechei com ele, falei, não vou ocupar mais de ninguém, cara. Só que eu não peguei nenhum saco a mais, eu peguei a mesma quantidade. Picotei a entrega, ficou normal e paguei mais barato. É, você usa o volume, o volume com poder de barganha, mas respeita as suas condições comerciais. Sim. Por quê? Entregou, se for, por exemplo, 28 dias, primeiro mais 28. O segundo pedido é 35. O terceiro é 42. O quarto pedido vai por 47 dias. O seu caixa aguentou, o estoque aguentou, o volume bateu. Você pegou o melhor preço possível, com o melhor prazo de pagamento possível, com a melhor condição comercial possível, com o melhor prazo de entrega. Isso é negociar. Qualquer coisa que não for isso, é tirador de pedido. Sim. O que você está negociando é só que. Isso é negociar. Preço, prazo, condição, condição de entrega. Se você não avança pra essas quatro áreas, você não é comprador. Quem não mexe com isso, é tirador de pedido. Sim. Tem um monte aí, tem um monte aí. Tem um monte, tem um monte. Agora, pode falar. Deixa eu só aproveitar aqui. Aproveitar que eu estou aqui, né? E eu vou ganhar uma consultoria gratuita aqui pros nossos clientes da Superfood Contábil. Dimas, se você puder me responder aqui. Bate bola, bate rápido. Primeira coisa, são duas perguntas, tá? Primeira coisa, sua opinião sobre compras à vista. Segunda coisa, dá um toque aí, exclusivo pra galera, pros supermercadistas, sobre qual o prazo mínimo de pagamento o cara, assim, é inegociável pra ele conseguir ter o giro, vender pra depois pagar o boleto. Eu vou responder as duas perguntas como se fosse uma só. Comprar à vista só vale a pena se a diferença for superior de 3%. Porque hoje é o custo do dinheiro, nunca com uma conta garantia no banco. Se a sua diferença for superior a 3%, você compra à vista. Porém, só pode comprar à vista quem tem dinheiro no capital de giro. O que é comprar à vista, pessoal? É quando você paga a mercadoria e você não precisa vender pra depois pagar esse boleto. Se tá tranquilo. Tá tranquilo. Prazo de pagamento. Quanto maior, melhor. Eu vou explicar o porquê. Se você tem um prazo médio de 28 dias e você compra o giro de 14, você comprou, vendeu, recebeu o dinheiro e pagou o fornecedor. Ou seja, o fornecedor financia tua compra inteirinha. Então, você trabalha com o dinheiro do fornecedor e nunca vai ter um capital de giro. Ah, Di, mas eu preciso aumentar o volume e não posso aumentar o prazo. Faz a oferta e faz a conta fechar. Então, qual que é a regra? Vender a mercadoria antes de pagar o boleto. Então, o seu prazo de pagamento vai estar alinhado em quando você consegue vender essa mercadoria. Se o volume for grande, tem que ficar o prazo. Se o volume for pequeno, às vezes, por exemplo, algumas indústrias vendem com 14 dias. Reposição com 7. 7, 7. Porque se for com 14 e vendem com 7, come no fluxo. Às vezes, por exemplo, a BR é vendem com 19. Entrega duas vezes por semana. Picota o pedido sem parar pra caber no teu fluxo. Por que quando você começa a tentar antecipar os prazos de pagamento, você começa a pagar o boleto antes da mercadoria chegar? Só completando aí, acho que porque a vez o cara acha que baixou 10 centavos, 10 centavos, é uma oportunidade boa. Uma oportunidade boa, aquela que está pronta pra você comprar. É boa pra você. Quando você tem caixa, isso aqui está muito barato, muito barato mesmo, então você vai lá e arrebenta. Mas se você está barato, está um pouco barato, e se você não tem caixa suficiente, não vai, porque você vai pagar caro. Exato. Então, não é oportunidade boa. O caldo, você nasce o alvo com o peixe. Ó, mas isso que o Dimas falou é o seguinte, a execução disso, se você paga com 14, você tem que vender com 7, comprar o estoque pra 7, é um grande desafio por quê? Porque a maioria dos donos do supermercado, primeiro, não tem o estoque certo no sistema. Segundo, não tem alguém que compre de forma disciplinada. Então, você fazer isso na prática, com um mix de produto muito extenso, é um grande desafio, mas é onde está o dinheiro e onde está você bater o comprimento ou não. Esse dia eu peguei um mentorado, não, de consultoria, e eu pedi um ABC de estoque de acima de 30 dias. Cara, muita grana parada. Quando você chegou na categoria leite condensado, e agora a leite condensado tem uma subcategoria que é a mistura láctea. Mistura láctea. Você, eu comecei a ver, o primeiro que apareceu no jornal de 30 dias estourando, 656 dias, leite condensado e talaque. Quando você vê um que a cobertura está estourando, eu nem precisei chegar nos outros, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Você chega nos outros, leite condensado e talaque, é um pouco de giro. Sim. Mas quando ele está estourando, é sinal que a categoria toda está estourando. Quando você chega no piracanjuba, 700 e poucos dias. Quando você chega na mistura láctea triângulo, 1550 dias, ou seja, ele estourou a categoria inteira. Quando você compra muito além que aquela subcategoria não comporta, todos vão, a cobertura vai estourar. Mas por quê? Porque ele compra no olho. Então ele pegou a ação no leite condensado, numa marca, na outra marca, na outra marca, na outra marca, na outra marca. Já, já, você vende 200 caixas de leite condensado, mas você tem 500 no estoque de todas as marcas somadas. Não tem cliente para comprar todo aquele leite condensado. Mas por que isso? Porque ele compra de forma manual, no olho, sugestando o vendedor. E aí ele falou, Tiago, é uma loja, não é uma loja grande, vende 1 milhão e 500, mais ou menos a loja. Ele falou, depois que ele viu tudo isso, com tanto de dinheiro parado, ele falou, você acha que compensa eu contratar um comprador? Falei, não. Primeiro passo, que é ele que compra, é o filho da dona. Você acha que compensa eu contratar um comprador? Falei, não. Primeiro passo, você não precisa ainda contratar um comprador. Se eu sou você, eu contrato um assistente de compras, eu treino um assistente de compras, para comprar toda a picadeira nos moldes que o Dimas falou. Ó, shampoo, sei lá das quantas, 7 dias de cobertura para pagar com 14. Toda essa picadeira vai servir a sugestão para bater e comprar toda a semana, porque ele não vai ter tempo. Ele é dono também, ele não vai ter tempo para ficar toda semana atendendo aquela caralhada de vendedor, toda semana comprando para 7 dias, toda semana... Esse é o certo, mas não é o fácil de se fazer. É muita disciplina em compras se você faz isso, mas é onde está a grana. Se o cara fazer esse giro, 7 dias, comprar mercadorias chegando sem ruptura só para 7 dias, cara, é o máximo, mas aí o que eu oriente ele? Você vai formar um assistente de compras para comprar toda essa picadeira. Cota, 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 que isso que nem é negociação, você vai cota, 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 fermento em pó, sei lá o que... Cotação. Gelatina sem sabor, cotação. E aí os grandes, você negocia, você continua na compra, mas você delega a picadeira e você fala, você vai ter que ser um robozinho, ó, você vai administrar para não dar ruptura e para a cobertura não estourar 6 dias. Quando a pessoa consegue fazer isso, aí ela começa a não ter mais produto em excesso. Eu falei, primeiro passo, pega todo esse excesso de estoque, 200, 300 mil de cobertura acima de 30 dias, escoa, mas aí você não pode mais ganhar na compra. Pô, o cara já se mexeu, já queria contratar um comprador já, porque se ele contratar um comprador, até dá. Já veio importância. Mas eu estou dando uma solução mais conservadora. Coerente, né? É que o comprador, cara, ele tem uma tesão do caraca de comprar, mano. Meu, o cara quer comprar e... Quer comprar para cima. Mas assim, se o comprador fosse pagador, ele mudava... Ia mudar. A cabeça, entendeu? Então, assim, eu até aconselho um cara que tem um mercado médio e pequeno, cara, acompanha... Se você não compra, acompanha, não compra de perto. Se você terceirizar tudo, você depois fica descabelando por causa dos boletos. Então, tem que mudar o nome, tem que ser gestor de lucro. É, então, porque é o seguinte, você sabe como é que só você sabe como está o seu carro. E o cara está comprando... O comprador não sabe. O comprador não tem essa saudade, ele mete... Ele vai pela emoção. Mas é assim, se é um comprador consciente também que pega todo esse número que está acompanhando, tem cara que é melhor que o dono. Ô, Zé Maria, tem um ponto que eu acho que... Tem que ter muito cuidado, né? Bato muito a tétala. O bom comprador é o que compra sabendo como vai vender. Apareceu a oportunidade da Coca Zero. Ah, a oportunidade, se eu pegar 10 caixas e bonificar uma, por exemplo, tá? Coca Zero é gerador de tráfego e gerador de margem. Se eu fazer uma oferta, vai estourar de vender? Talvez sim. Ah, mas apareceu água tônica. Pegar 10 fardos e bonificar uma. Se eu colocar muito bato, não vai ter uma força de venda tão grande. Como essa oportunidade seja muito boa, não tem como eu vender essa mercadoria de pagar o boleto. E aí que entram as ferramentas do marketing ou o calendário comercial. Pô, eu tenho um calendário de comercial para eu poder fazer a oferta, a oferta de terça assim, a de quarta é assim, a de quinta é assim, a de sexta é assim, aí semana que vem vai ter a quinta feira dos 10 reais. Pô, se cada Coca eu pagar 1,50, eu posso vender 5 Coca por 10 reais. Eu já comprei de maneira intencional para ter a oferta e vender certo. Esse é o bom comprador. Senão ele vai tirar a pedida e falar assim, paguei barato, paguei barato, paguei barato. É, exatamente. Isso aí que o Dimas falou é o seguinte. Comprar, vender. Não é onde entra você, a parte do marketing em qual sentido? Se você tem carteira de cliente, uma presença forte no Instagram, se você tem tráfego pago, se você tem tudo isso, você vai fazer uma ação com muito mais tranquilidade. O cara que não tem tudo isso, como é que ele faz para bater isso aí? Aí, só fala para a gente aqui, chama aqui no QR Code aqui, vende, vende, central vende. Ele vai ter o quê? O que ele quiser, vai aprender a maleta do John Wick. Você abre a maleta assim, você quer o quê? SMS, WhatsApp, tráfego pago, Instagram, ligação. Só não tem carro de som, não tem jornal, não tem televisão, não tem outdoor. Essas armas aí estão obsoletas. Mas se insistir, a gente arruma. Não, só para uma inauguração. A inauguração. Só que o que acontece? Porque o cara tem mais tranquilidade. Eu lembro quando nós fomos criar a sexta-feira Black Verde. Nós só tínhamos um evento de Hortifruti. Terça-feira. Terça. Aí nós criamos a sexta. Eu falei, vamos testar isso aí. Por que nós criamos a sexta-feira do Hortifruti? Porque a minha demanda de Hortifruti, para buscar no Ciasa de São Paulo e compensar o custo de tirar um caminhão de 15 toneladas de tremembe para vir, só tinha volume na terça. Quando chegava na quinta-feira, eu era obrigado a comprar do distribuidor local, porque não compensava tirar um caminhãozão daquele tamanho para vir em São Paulo, porque eu não tinha volume. Você mexia na qualidade e no preço. É. Aí eu não tinha volume no restante dos dias. E aí um dia meu pai chegou a mim e falou, filho, por que nós não compram um carro menor, uma Ducato, para eu comprar a Ciasa para o final de semana, uma quantidade menor? Eu parei e falei assim, não, vamos criar volume. Nós não temos volume, vamos criar esse volume. Eu falei, mas como? Eu falei, vamos usar a maleta do John Wick. Vamos fazer um evento na sexta. Foi, vai lá e negocia a sexta Black Verde. Compram o Ciasa. Agora nós temos que fazer como? É o que o Dino falou. Você tem que comprar sabendo vender. Foi, vamos criar um volume que não existe. Usamos tudo. Meu, SMS, tráfego, pago, WhatsApp, tudo, tudo. E o povo vai vir comprar o Outiflute na sexta. Bom, aconteceu. Trouxe um volume que não existia. Baixei meu custo, compensava o caminhão e ir lá buscar terça e sexta. Buscar na quinta, na verdade. E movimentou a loja em todos os dias. E movimentou a loja. Por quê? Porque você tem como comunicar e criamos a demanda que não existia. Mas se você não tem um poder de comunicação, como é que as pessoas sabem que o seu Outiflute está em oferta também na sexta-feira? Sim. Não chega. Agora outro ponto também. Tiago, só uma pergunta. E isso impactou nas perdas também? Se você gira mais, né? Tem que impactar. Porque você está girando, você está girando mais. Você aumenta o seu giro. Então... A perda que não é importante é que começa na compra, né? O cara tem que comprar bem para poder... Um produto bom que dura na banca, que aí você tem menos perda. E o cara também tem que cuidar também. O comprador, como é que é um negócio bom, se não tem um cara que cuide bem também, não tem um produto bom que segure, né? É. Aí é uma jogadinha aí. Aí o que acontece? É um trabalho. E os clientes que entram no nosso clube de compras de hortifruti, eu falo a mesma coisa. Tem clientes de outros estados do Brasil. E aí, por exemplo, eu tenho um cliente que era do... Que ele é do Mato Grosso. E ele comprava só um dia na semana. Na segunda carreta. É carreta, torada. Tem cinco lojas. E aí ele quer comprar. Ele já está comprando dois dias na semana. Agora. Com a gente aqui em São Paulo, do Mato Grosso. E o que acontece? O caminhão... Mas só que ele fez outra estratégia. E até chegar lá? Quantas horas ele ia chegar lá? Dá umas dez horas, caminhão refrigerado. O produto chega melhor para ele do que para mim em Tremebeco. Meu caminhão é normal. E aí, olha só o que aconteceu. Ele, na quinta agora, ele ia puxar de novo. Mas ele não tem o volume ainda o suficiente para puxar duas vezes. Mas ele é ousado. Ele é agressivo. Eu gosto disso. E aí, o tomate estava barato. Ele pegou... Ele ia, sei lá, puxar duzentas caixas de tomate para a rede dele. Ele puxou quinhentas. Mas o que ele fez? Ele arrumou outro supermercado para revender. Então, ele comprou o tomate nosso. Estava tão barato que ele revendeu. É, tomate baixou. Baixou. Ele revendeu esse tomate. O que ele fez? Ele criou a demanda de outra forma para justificar o volume. Porque o frete, para ele, muda o frete? Não. Ele vai contratar o carreteiro, vai cobrar o carreteiro refrigerado. Sei lá. Quatro mil e quinhentos é o frete do Mato Grosso. Ele comprando cinquenta mil. Ele comprou setenta mil, oitenta mil. Então, o que ele tem que fazer? Criar volume. É o que Dimas fala. É comprar sabendo como vai vender. Cara, e é o que eu oriento esses caras. Criar volume para ratear o frete. Nesse tipo de operação. Quando o Farco Lucro está na compra, é esse tipo de situação. Então, já já, o que acontece? O cara está torado o caminhão. Ele criou uma demanda diferente. Não foi na loja dele. Ele falou, mano, eu preciso ratear isso aqui. Para compensar esses quatro mil e pouco. Ele foi lá, chamou um outro dono de mercado parceiro e revendeu. Não sei quanto ele colocou de margem. Eu nem perguntei. Mas eu falei, pô, que estratégia. Já já está pagando só o frete da operação. Repassando o produto que compra da gente aqui. A prosperidade do cliente é nosso propósito também. Se o cara está prosperando, está ótimo para a gente. Você entendeu? E é isso. Então, a compra está onde, como você vai fazer girar, é você criar o volume. Então, às vezes, se você sabe vender, já já você cria um volume para esse produto aqui, essa Coca-Cree Zero, que você, no momento presente, você não tem a sua cobertura. Se você comprar uma quantidade, vai estourar. Mas se você fazer ela vender, já já você traz a cobertura para cá. E esse negócio, eu brinco muito com meus meninos lá, que falam que tem produto que a gente que vende. A Coca-Cola vende sozinha, entendeu? Então, se você colocar volume lá... A gente que vende, você cria a demanda. Mas, porque nós que nós vendemos, muda de lugar o produto. Expõe o produto de uma forma agressiva. Põe na cara do cliente que ele está tendo vantagem. O cliente gosta de ter vantagem, cara. O negócio é história de vender. Eu já vendei coisa que não se vende na loja. Na loja assim que eu tinha aí, ano passado aí, eu cheguei a vender 50 caixas de berinjela e não sei se é sábado, cara. Em periferia, não se compra berinjela, cara. Muito pouco. A gente comprava uma caixinha, duas, três. Só que é o seguinte, eu tenho que ver por 5 reais na época. Rematei o cara. Aquele cara que ia embora do boxe, eu pego tudo, cara. 50 caixas no final de semana eu vendi. Numa loja só. Até hoje eu falei, cara, e é um negócio ruim de vender, cara. É ruim de vender. E vai para a boa vitória, é ruim de vender, cara. Mas depende como você vende, que você coloque, onde você coloca na cara do cliente. É estratégia, né? Estratégia. Agora outra pergunta que eu vou perguntar aqui para o Zé e para o Dimas. Lá no Certa, o Matheus tinha uma política de verba de aniversário diferente do mercado. Que é o quê? O que o mercado faz? O ramo em si, as redes. O percentual fixo de contrato. Ele sempre foi contra contrato. Porque qual era o lema dele? Ele falava, eu não quero o contrato porque eu sei que a indústria embute o contrato no preço. Ninguém é bobo, é? Ninguém é bobo. Do curso da Correia, como diz a história. Então, qual era a política dele? Ele, eu não cobro o contrato de ninguém. Quando chega o mês de pagar o contrato, que é, se tivesse um contrato, eu puxo muito mais do que um contrato tradicional de outras redes. Ah, estratégia é boa. Nunca eu tenho certeza. É, aí ele falava o seguinte. Ele falava, porque o que o fornecedor faz do outro lado? Ele falou, você tem que pensar como fornecedor. Ele fala, se você coloca 5% de contrato, sei lá, na... O cara joga 6% em cima. Não, não. O cara lá, ele tenta... O fornecedor do outro lado, ele está fazendo o preço de venda do fornecedor. Enquanto, como que é o preço de venda do fornecedor? Custo do produto, logística, imposto, tudo que ele vai pôr aqui, mais o contrato. O contrato. Ele falou, o fornecedor, ele tenta adivinhar e te tornar previsível. Ele falou, eu não quero ser previsível. Então, fala, não tem contrato. Tem um monte de cara que diz assim, tem contrato? Tem. Na hora, assim. Por que ele quer saber se tem? Porque ele já é jovem sim. É isso. Então, como que ele pensava? Ele, eu não quero contrato, porque eu não quero ser previsível. Então, por exemplo, ele roda o ano todo sem contrato. Quando chegava no mês de aniversário, ele falava, nós fazia conta, tudo que o cara vendeu é tipo um contrato. Só que a indústria não sabe que tem contrato. Sim. Você comprou tudo, você vê tudo que você comprou no ano, você fala, não, eu quero 5% agora. A indústria fez preço de venda para você o ano inteiro? Sem contrato. Sem contrato. Agora você vai na guela abaixo e fala, é 5% eu quero de verba de aniversário. Eu estou negociando com ele, é o Outflute, fazer uma parceria com ele. O cara vende um milhão e meio de Outflute. numa loja. Ele cobra 5% de contrato do cara. Eu falei, cara, não existe, cara. Ele está pondo preço. Ele está pagando. Você está pagando. Você está pagando, cara. Eu fui lá e falei, meu Deus, cara. Aí eu fui lá e eu vi que tem possibilidade de dobrar a venda pelo tamanho do mercado do cara, o porte do cara. Mas o preço do cara é muito caro. Assim, porque o cara ainda cuida, coloca pessoas para cuidar para ele lá. Ou seja, vai tudo em cima e no final ele paga caro e fica caro. Então, assim, achar que pagando caro um contrato, você está tendo um bom negócio, está sugando a indústria, você está pagando. É você que está pagando, então. Exatamente. É você que está pagando. E aí tem esse modelo que era diferenciado, que era único, que ele queria garantir o melhor custo e queria ganhar, no cabo de guerra, o contrato quando chegasse no país. Sim. E tem o modelo que todo mundo fazia. Só nós. Eu via que só nós fazíamos essa estratégia. E o modelo tradicional é o X% e aí é o vampeta, né? Você finge que eu te pago e eu finge que eu trabalho. É a indústria fazendo com você. Você finge que você está ganhando e eu não estou te pagando, entendeu? Sim. E é a mesma coisa. Eu queria saber o que é o pneu. O vampeta do Flamengo, você finge que me paga e eu finge que eu trabalho. A indústria está fazendo isso com a gente, caramba. Então, era uma política diferente e nós atuávamos assim. A indústria não pode saber quanto nós vamos pedir. E vou ter custo de 100 contratos. E tinha custo diferenciado, gente. Nós vimos a nota do concorrente. O fornecedor mostrava quanto concorrente pagou. Ele tem contrato. Mas quanto vocês pagam, vocês não têm contrato. Só que depois o contrato era no braço de força. É. Chega lá, puxa. Você puxa o volume quanto o cara ocupou no ano e joga na minha assim, ocupei tantos milhões e saiu o seu ano, cara. E a indústria não está esperando. E está esperando. E é verdade. E é verdade. Minha resposta. Tem dois pontos. Eu concordo com tudo que você falou referente à verba. Porém, quando você faz o contrato, você tem um benefício contábil e fiscal. Porque se for de 5% do desconto, a alta fiscal vem cheia e o boeto vem menor. Aí eu não paro o imposto de renda e contribuição social sobre esse valor e reduzo o meu lucro contábil. Que é a diferença entre condicional e incondicional. Exato. Essa vale a pena porque é 34% desse valor que economiza. Ponto. porém, você sabe que é 34% de algo que você poder ter economizado de alguma maneira. A maneira que eu vejo a mais eficiente hoje em dia nem nem dá nada. Concorda? Eu estou orientando meus mentorados, consultoria, a montar kit mídia e falar assim, olha, tem o kit mídia ouro, prata, bronze. Essa condição é do ouro, essa condição é do prata, é do bronze. Oferece contrapartida para tentar arrancar dinheiro da indústria. Porque na contrapartida a indústria investe em você. Agora, se você pedir sem nada em troca é batata do que você falou. Agora, se você não tomar negociação, chama o marketing, não imagina que está assim já, está começando a avançar nessas coisas, então você usa o seu poder de mídia, usa os seus números e aí o cara fala assim, olha, você ter participado de todo esse ecossistema de solução aqui, vídeo, rios, negociação, custa tanto para você. É a maneira que nós criamos que é bem inferior do que se tinha antes, de contrato, de verba, mas é uma maneira de você conseguir pelo menos custear o teu marco, custear o teu tráfego, custear a meritocracia, tem que entrar um pouco de dinheiro novo, mas nada comparado a você fazer um contrato comercial como era antes. Eu acho que o pós-pandemia a coisa ficou tão apertada que até os grandes não tem, porque sorteio de caminhão, de casa, não tem mais isso. Tem empresa que era para fornecer uma casa completa no Faustão, no Gugu, essas redes que fazem essas coisas, nem sortear carro sorteia mais. Então, não tem mais margem para essas coisas. Então, qual é o ponto de vista? Se for contrato, saber que é uma economia contábil e se for verba, é com contrapartida. A gente doa isso aqui, você manda isso aqui, te custa tanto. A gente fazia bastante na Pepsi. Pegou uma ponta de gônula, vendeu um kit para o cara por dois mil reais, cresceu, a venda 30%. Eu falei, monta a apresentação, bota no PowerPoint. Quando chega o vendedor novo, você fala, esse trabalho, esse formato, trouxe 30%, até participar, custa dois mil reais e montou um kit mídia. É o que a gente fazia lá para levantar dinheiro, aí dava 1% do faturamento com muito sofrimento. Antigamente, tinha muito melhor. Antigamente, ainda é muito melhor essa parte de contrato. Mas depois da pandemia, você perdeu muita coisa isso daí. Eu lembro que, quando eu estava lá no Nordeste, uma empresa, São Brás, você vinha, e fala assim, a partir de agora, a São Brás que vem com sorteio, a São Brás que vem com jornal, a São Brás que vem com tudo. Se a condição de preço é essa, você ter participado desse jornal, ter que comprar 50 mil mercadorias para ter esse sorteio aqui, você ter participado do pancleto, emite esses produtos. Está tudo engessado. Tem um negócio também que sempre há um pouco de... me confuso para o cara que está comprando que não sabe o que fazer. Cada vez você vai comprar uma mercadoria e o cara quer mandar uma bonificação para você. E essa bonificação vem em nota fiscal. Isso também é importante. Então, assim, quando ela vem em nota fiscal, bonificação em nota fiscal, por seu preço cair e você usa 100% do valor ali, o que acontece, Léo? Vem a mercadoria normal e vem uma nota fiscal com a mercadoria bonificada. E o cara fez a conta que ganhou tudo ali. Isso é um perigo. O que acontece com o cara? Isso é um perigo. Até ia abordar esse assunto aí. Contabilmente, né? Exato. Porque, às vezes, você está recebendo uma mercadoria 100% bonificada. E já falando em empresas mais estruturadas que já estão no lucro real, né? E muitos empresários não sabem que essa bonificação ali 100% bonificada é entendida pela Receita Federal como outras receitas. Porque é uma vantagem que você está ganhando ali. Então, quando vem aquela nota 100% bonificada, aquela 0, 0 mesmo, é entendido como receita e tem que ser tributado, sim, de imposto de renda e contribuição social. Então, 100 reais de bonificação custa qual? 24%. 24%. Então, vale 100 reais vale 7 mil. Só que aí tem uma estratégia, vou até compartilhar aqui, 0, 800, uma estratégia top. Que é o seguinte, nem todos os fornecedores fazem assim. Olha para a câmera e dá o board. Aqui, minha câmera aqui. Nem todos os fornecedores fazem dessa forma, aceitam fazer dessa forma, mas existe uma estratégia nesse sentido para não existir essa tributação sobre bonificações. Nessa nota que vai vir a bonificação, esse fornecedor, ele colocar também produtos com custo. E aí, divide ali aquele custo de 90% que foi bonificado com os 10% que foi pago efetivamente. Então, o custo fica reduzido ali ao máximo, né? Então, você tem uma vantagem muito grande na bonificação, mas a nota em si ela não está sendo bonificada de fato. Entendeu? O desconto... Eu acho que o melhor caminho nesse negócio aí é você pedir desconto em boleto dentro da bonificação. Vem desconto em boleto, por então, você vai sair o desconto redondinho exatamente como você negociou. A matemática não faz. É mais fácil. O problema é que para a indústria isso daí não é vantagem. Porque se ele dá um desconto em boleto, ele não abate o imposto dele. Se ele dá um desconto na nota, ele abate. Mas eu negocio com as empresas lá, eu tenho três formas de negociar lá que acontece direto. Tem uns que colocam o depósito em conta o valor, o depósito em conta, recebo direto. Aí tem o outro que vende desconto em boleto e tem o outro que manda uma nota só para o imposto o depósito em conta. Desde esses três ele vai ter que declarar ali como um reembolso para você de bonificação. E você que recebeu também tem que informar. Tem que informar e vai tributar do mesmo jeito. Então não é tão simples assim. A melhor estratégia é desmembrar aquele custo zero com um custo 100% de alguns produtos apenas. Então aquele todo fica com um custo bem pequeno. Tem uns que vem com um centavo. Exatamente. É isso aí. Um centavo. Só que aí não vem como bonificação, vem como venda, só que o preço... Então venha com um centavo, três centavos, não venha zerado. Agora vamos lá, outro tema aqui. Só respondendo uma coisa que eu estou me esquecendo. Tome muito cuidado com bonificação. A bonificação é o presente do diabo. Consulte o seu contador. Não, não só isso não. Está lá a coca normal. Manda a bonicação a cara. A coca zero, não é pior. A coca zero. Aí a indústria está com uma novidade com a coca 350 sabor café. Aí fala assim, dá uma bonificação de graça para você aqui. Te mandei um pacotinho. Para dar entrada não precisa cadastrar? Sim. Você me deu na entrada. Sim. Quando ele deu a entrada ele cadastrou. Agora ele tem ativo. Veio de graça, ele botou, a próxima vez vendeu agora a reposição. Sim. A introdução entrou ela abaixa sem negociar, sem nada. Parabéns para a indústria. A indústria dá a bonificação na multreta, ativa o produto, o vendedor faz positivação, às vezes com um pacotinho. Aí ele sai da verba, sai da condição. A ambé, a coca, faz muito isso aí. Não, às vezes faz assim, vem a bonificação, presente do diabo, não aceita. Você fala assim, pega, cadastra e desativa. Eu quero no produto que eu estou comprando. Já que vai aceitar o desconto de 24%, bonificação no mesmo item. Até para lançar é mais fácil. Sim. Então tome cuidado com a bonificação sem cadastro que a indústria te positiva no produto. E ainda tem essas vezes que a indústria sabe o preço do produto na bonificação. Aí na fé tem bastante perfeita. Outra coisa que eu faço na introdução, que eu faço sempre isso aí, até peguei meu filhos e dizia assim, é assim que se faz, cara. O que acontece? Você facilita, você não cobra o valor fixo para a introdução, 2 mil reais. Você cobra porcentagem. 30% do pedido bonificado. 50% do bonificado. Beleza? O cara, beleza. Só que é o seguinte, 50% do primeiro produto, da primeira compra, deu 2 mil reais. Aí é o seguinte, o que acontece? Se a compra minha foi 10 mil reais e eu quero 50%, seria 5 de 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 manufação. Só que eu vou dividir para ele 3 vezes, que é em porcentagem. Eu compro 10 mil agora, aí a outra compra eu comprei 2 mil, 5 mil. Quanto que é? 50%? Tá, vou dar uma mexaria. Então é o seguinte, não, não, 50% do valor de agora, então vai dar 5 mil reais que você vai dividir nos próximos, vai pagar metade agora, 30% agora e proporcional ao valor da compra de agora, você vai pagar nos próximos pedidos. Não é 30% da reposição, é 30% do valor que eu estou comprando agora. Aí você divide e vê o valor já. Senão você termina, você pega 50% no final, ficou 30. A bonificação ela é uma faca de dois rumos muito, eu lembro de uma empresa quando era computador, eu não falava que era uma empresa que ele falava assim, a cada 10 bonifica um, a cada 12 bonifica por um e dava desconto. mas qual conta que ele fazia? Cachorro. Depois que eu entendia isso daí, eu falei, eu fiquei esperto com ele. Ele chega e fala assim, se custou 2 reais, ele fala assim, multiplica 2 reais por 10 e divide por 11, então seria um 8,1, certo? Só que quando você multiplica por 11, ele fica 10% do valor total, então não é 10%, já é 9. porque quando você multiplica por 10 e divide por 11, ele deu 10% de markup e não 10 sobre a venda. Então quando eu falava assim, 12 por 1, não é 8 já, é 6.8 já. Porque quando eu falava multiplica e divide, ele está pegando como se fosse 10% de markup e não é 10 de março sobre a venda. Então tome muito cuidado com essas contas quando o cara fala assim, ah, multiplica por 10 e divide por 11, multiplica por 12 e divide por 13, então 12 por 1, 10 por 1, não bate o valor. É sempre aquela conta que 10% sobre o custo não é igual 10 sobre a venda. Sim. E o cara chegava assim, é 10% fazia, não é 10%, fala o custo final que você vai ficar me enganando. Porque às vezes o cara ele dava 10%, 20%, mas quando ele pegava e multiplicava e dividia, você perdia o markup da diferença de 2. Leição de casa, todo comprador antes de começar a comprar precisa fazer um trabalho de uma liçãozinha, aprender todas as regrinhas e depois de comprar, não é só perguntar o preço de comprar, que aí você termina deixando de cometer bastante erros aí, é importante. Compras é onde nasce, se nasce errado, o efeito vai ficar até um caos. Agora deixa eu até perguntar aí para vocês também, principalmente para os nossos clientes lá. nas mentorias que vocês fazem e tudo mais. Ah, o porta-voz dos clientes. É, o porta-voz dos clientes. Mentoria que vocês fazem e tudo mais. Existe isso, para os colaboradores lá? Por exemplo, a gente tem lá um cliente que tem um comprador ou que está querendo contratar alguém, não sabe como treinar o cara, não sabe por onde começar. Vocês conseguem ajudar nisso também? Eu tenho um módulo com 15 aulas e todo o processo de compra com uma armamental da gestão de compas e duas mentorias de quase 4 horas e senão o cara comprar. Legal. Além disso, eu tenho um painel gerencial que eu tenho meta de venda por setor, meta de margem por setor e meta de como por setor. Porque às vezes o cara estourou e compra e venda e não sabe onde estourou. Aí ele fala, vou ter uma mercadoria. Na verdade, precisa queimar o que ele estourou. Sim. Então, além do controle gerencial, além do como, tem a ferramenta, tem a meta, tem o meio e tem o mentor. Sim. Então, ele tem que escolher fazer errado. Show de bola. Está vendo, pessoal? Para quem acha que não tem saída, tem sempre uma saída, tem sempre o quem, como eu digo. Tem que dar para ajustar. E quem é? O Dimas! Vamos lá. Outra pergunta. Por que até redes grandes ainda que tem mais acesso que a indústria do que redes menores ainda compram de atacarejo? Posso tentar responder uma das partes? Não, não. Você não. Cara, o que acontece? Um dos fatos é que o atacarejo, ele faz o quê? Ele compra, busca muito da indústria e ele pega o quê? A indústria está com problema de quer desovar, quer bater meta no final do mês, quer fechar o mês. Acontece muito. Ela vai aonde? Desenvolva tudo no atacado. No atacado, puxa um montão. Mas o que? O produto, o produto principal, o produto, como que é? O privado deles. Isso. Aí, ele vai ter, tem preço para rasgar no mercado que eu compro uma linha da indústria, eu tenho que comprar uma linha gigante da indústria e eu não, acontece isso muito com a IP. Eu compro a ideia da IP, eu comprei a semana. Uma massa grande, eu risquei a ideia da lista da IP. Não compro. Não, não, não compro. Vou comprar fora. Por quê? Fora eu comprei, eu paguei R$6,99. Direito da IP é R$8,75. Então, é o seguinte, eu vendo por R$9,99, quase o mesmo preço da IP, com a minha margem correta, com a minha margem boa. Eu pego um no atacado. A mesma coisa acontece nos grandes. O preço vai pro grande também. Aí, o que os grandes fazem? Continuam com o meu do atacado? Meu, na GUM, eu sei. Tudo compra. Tudo compra. Por quê? O atacado, ele faz o que, ele pega só o filé mignon da indústria, com o preço realmente que a indústria desolva mesmo, que quer desolvar. Aí, ele tem mais para fazer isso aí. Aí, compensa você ir buscar no atacado que isso pode ser da indústria. Não consegue comprar tudo, mas algum... E é o principal. É o principal. Tem hora que eu pego a foto e mando pro vendedor da sadia. Ó, meu margem não... Ele, cara, não consigo. Não consegue. Nem baroflado, não consigo. Então, vou comprar lá. Eu pego, busco lá. Então, assim, eu acho que é esse... Por quê? Porque é questão de preço, né? Porque o cara quer que é preço, aí tem que sair. Você sabe que isso... Então, na verdade, isso aí, na verdade, é o efeito em cadeia de uma política comercial mal elaborada da própria indústria. A própria indústria. Ela faz o quê? Ela postura o produto dela. Não, e porque chega no final do mês e quer bater meta a qualquer custo. Exatamente. Ela desaga um volume que o... E o atacado, o que ele faz, tá? O atacado, ele faz isso aqui. É uma política comercial idiota da indústria que chega lá no final do mês e não bater, aí bate a qualquer custo. Sim. Aí chega nos grandes cash, tacadão, açaí, aqui no Sudeste. Desagua tudo lá para bater a meta do mês. os atacados, eles... Por que eles entram essas redes grandes? Porque eles também não têm demanda. Tchim. Aí o que eles fazem? Eles repassam praticamente a margem zero. E o que quer saber mais? Ele segura a compra porque ele vai saber que a Dústria vai vir a ver as pernas para ele. Ele vai segurar e ela vai vir. Ela vai vir aqui. Ela vai vir. Ele fica sem o ataque. Falta muita coisa no atacadão. Às vezes, chega lá. Não tem muita coisa. Não tem? E ninguém liga muito, né? Ninguém liga muito. Tudo já está acostumado já. Aí é assim porque ele segura a compra. Segura mesmo para o quê? Para pegar o melhor preço possível. Quer saber mais? Ele compra da indústria. Se você quiser antecipar o boleto, é com ele. Não pode fazer no banco. A maioria está assim já. Se a indústria quiser vender ou descontar o boleto no banco, fazer dinheiro, tem que ser com o banco do atacado. Do próprio atacado. Você antecipa com ele. Ele vai lá, cobra 4%, é com ele. Ele não autoriza que você pegue o boleto e desconta no banco. Vai estar no contrato. está no contrato. Esse negócio, eu já vi acontecer no mês passado, real, a indústria veio com preço, fez negociação pré-carnaval. Depois a indústria foi lá, botou o preço na praça menor do preço que pagou na distribuidora. Destruiu a praça. Eu falei, beleza, vamos no varejo. Se o preço que deram na praça para o estupro, a indústria também não abatou para o distribuidor, ele me derrubou. Não derrubou? Agora eu vou derrubar o cliente dele. Pegamos o preço de custo que eu tenho e abriu para o varejo. Por que que era a ideia? Por exemplo, essa coca aqui, teve uma complexidade. Eu paguei nela R$1,80 para vender a R$1,99. A indústria chegou na semana seguinte e vendeu por R$1,70 para o meu cliente, CNPJ. Falei, ah, então vai ser para ele poder vender R$1,99 também. Eu peguei a R$1,85 R$5,00 de margem e botei a R$1,85 para o CPF. Falei, vocês não me travaram? Agora eu travo vocês. Foi uma... Você não pode fazer isso, você acabou com a regra de preço. Falei, não, vocês me travaram que eu não posso vender para o distribuidor. Então eu travo para o seu cliente e você me travou. Aí o CPF pagou mais barato do que o distribuidor. Em uma semana começou a aparecer esse layout. 6 milhões de cerveja em um dia a gente botou na rua. Vamos arrumar essa praça agora. Aí os caras ficavam loucos mandando o jornal e falavam assim, a régua foi essa, eu preciso botar para fora. Se vocês me mataram no vídeo... Ah, Dimas, mas espera aí. Você está falando de uma distribuidora de bebidas. Espera aí, o pessoal vai entender. É, não é o mercado. A gente vai dar um exemplo que a indústria não respeita muito a régua. É a gente botar para fora. Às vezes o distribuidor acaba sendo prejudicado também porque no varejo acaba o preço menor que ele está pagando. Aí acaba queimando o mercado também. Mas ela não faz isso com atacado, cara. Senão o atacado queima ela, cara. Não, é. O que acontece é o seguinte, é que esse aí que o Dimas está falando é um atacarejo de bebidas. Isso. Forte. Então o Dimas quer explicar o seguinte, ele vendeu a 1,85 para atacarejo de bebidas, chegou no varejo com 1,70. Destruiu o cara, velho. Aí deixou a gente rendido. Aí o cara falou assim, perdemos o carnaval. Não perdemos, não. Vamos acabar com a prática. Aí pegamos a régua de preço do mercado e botando em todo mundo e vendendo de graça. Aí eu começava a ver, sei lá, onde para a gente para poder equiparar o preço. Mas a própria indústria, às vezes, aqui eu lembro do caso da Dolly, que acabou com a Dolly na distribuição, só podia pegar no atacado. Então essa pergunta que você estava falando está para concluir o raciocínio. Tem que enganar em pá tudo, cara. Essa é a resposta. Tem que enganar em pá tudo. O mercadista aqui hoje não recebe o WhatsApp dos atacados de preço, que acha que enche o saco e não atende um monte de vendedor. Cara, você está arriscado de comprar só quando ele quer. Você tem que estar aberto para comprar oportunidade, entendeu? Não é só quando você quer. Oportunidade boa, você não precisa comprar muito. Então, estar atento no atacado que recebe o WhatsApp diariamente, atento nos vendedores que te ligam também diariamente também. E se dar oportunidade de você pagar bem mais barato, eu fiz cotação essa de ontem. Comprei Downing a R$7,95, R$7,777. Comprei. Aí, só que eu comprei pouco, normal, o preço de Downing é R$8,29, por aí assim. Eu falei, ontem o cara me mandou, R$6,95. Quase R$1 de diferença. Aí, eu fui, comprei para a loja que vende mais e comprei mais um pouquinho. Por que eu vi? Porque eu vejo o WhatsApp do cara. Então, assim, tem que estar flexível a isso. A gente que é pequeno, cara, se você não tiver flexível aí buscar no atacado, ah, não vou não, porque dá trabalho, mano, é trabalho. Você tem que estar ligado o tempo todo para pegar as oportunidades do atacado. O atacado tem muito preço. Até que os grandes compram o atacado. Então, tem preço. E aí, você consegue ter margem na sua loja buscando, fazendo busca, entendeu? Você fez um comentário muito importante, né? Nós, os donos de mercado, não atender o fornecedor é fechar a porta para o português. Achar que isso é saco, é. É tipo assim, eu não vou falar com você, eu não vou responder. E às vezes o cara está com filé aqui debaixo das mangas, mas o vendedor é um ser humano. Ser humano tem uma relação de humano com os outros. Se o ser humano não gosta do ser humano, ele vai pegar rança e não vai fazer nada. Sim. Eu já falei no podcast anterior, vou até lembrar aqui que eu consigo ver várias vezes, não foi uma vez. Eu tenho um parceiro do Atacadão, que ele vem da Vila Marim e me entrega na minha porta, o Atacadão que vende e entrega. Porta a porta. É parceiro, não me engano, foi 3 ou 4 vezes já, o cara mandou para mim, acho que eu tenho no outro podcast lá, a última compra que eu mando foi 23 mil reais de bonificação que o Atacadão estava tirando de linha, não sei o que ele fez com a indústria lá, mandou para mim de graça, nem o frete eu paguei, cara. Zé, bonificação para você. Parceria, um cara que eu atendo, caro, o cara me liga, o cara hoje, agora aqui, falei, não quero, interessa, não quero, ou seja, mandou 23 mil reais detergente de 5 litros, eu falei, para mandar, para ele vencer, ele mandou cerveja para ele vencer, falei, pode, eu vendi tudo lá, de graça. Certo, eu chego a imaginar que ele quer algo com você. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Ele pode dizer, mas eu não quero. Uma dica, uma dica de vocês, algo que eu vejo. Eu vou atacadão. Mandou mercadoria de graça, ganhei, tá querendo. Bom, umas 3, 4 vezes, o cara é meu parceiro, o cara é meu parceiro. Parceiro, parceiro. Não, cara, isso é relacionamento, o cara vai desovar a mercadoria. Se você falar o telefone dele, todo mundo vai começar a ligar para o cara. você fala o telefone dele aí. Não, não fala nada. Não fala nada. O nome dele é Tiago, hein? Não, 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 Aí lascou, aí lascou. Mas eu comento, a gente está falando de precificação, né? Afinal, tudo é a precificação e a venda ali, né? Dá uma dica aí para o pessoal, como vocês também, como ficar atento a esse preço da concorrência. Eu acho isso uma coisa muito louca, assim. tem ferramenta para isso, qual a estratégia, alguma dica para a pessoa estar atenta ao preço da concorrência. Um negócio que eu vejo sempre, que tem que ter muito cuidado, é o comprador ter cuidado do timing. A tomate despencou o preço essa semana. Isso, despencou. Então, assim, o comprador tem que estar muito com o contrato com o vendedor, estar muito atento, porque assim, que sobe baixo, a batata também está muito caro. Então, assim, para saber, se você vacilar, o seu concorrente estiver atento, ele pegou a oportunidade que você não viu, aí você fala, cara, por que esse cara não está tão barato? É porque ele está atento. Ele está muito atento no mercado, sabe? O medo de que está subindo e baixando. Então, isso faz com que o seu concorrente é mais barato que você. Então, tem que estar atento. Como você ficar atento para ver que o seu concorrente, por exemplo, está vendendo mais barato? Como você fala, o cara está vendendo muito mais barato que eu. Então, ele começa na compra, ele pegou a oportunidade na compra que eu não vi. Mas como você percebe de forma rápida que o seu concorrente está vendendo mais barato que você. Eu tenho que estar sempre olhando para ele, tem que estar sempre visto nas redes sociais, que hoje está fácil ver isso aí. Na verdade, com o tempo, você pega o posicionamento comercial do seu concorrente. Então, por exemplo, lá na cidade tem concorrente que nós nem olhamos nada de preço, porque o posicionamento dele é um posicionamento de preço mais caro. Esse cara, você não vai precisar olhar que nem o Zé, deve ter lojas que tem concorrente que não olha preço a mesas. Porque esse cara, você sabe qual é o posicionamento dele, então ele não vai queimar. Agora, tem cara que é extremamente agressivo, você vai ter que estar atento em todo momento para você não ficar levando... Tem que você não entende como é que ele vem para aquele preço, cara. É, e aí você vai ter que estar atento. O cara ataca o aqui e você ataca o outro produto. Então vai muito que nem... Quando você começa a virar rede, que é o caso do Zé, se você ficar olhando de preço no detalhe de todo mundo, você fica louco. Lá no CETA mesmo, tinha regiões que nós nem olhávamos mais concorrência, porque eu sabia que nenhum concorrente se posicionava comercialmente agressivo. Em contrapartida, tinha duas, três lojas que você soltava o cara que te cobria, que soltava o cara que te cobria. Esses caras ficam lá em cima, ficam olhando o que o cara está fazendo, porque o cara quer de massa. Está na sua cola. Então vai muito de onde você está e com quem você está lidando. Então resumindo, é fazer o seu trabalho bem feito em casa. Se estiver vendendo bem, aumentando as vendas, tendo mais... Não, mas não... Não, não deixe... É a sua concorrente, a companhia é a concorrente. Nunca fecha os rolos. A companhia no mínimo nas redes sociais. Isso, acho que você é o bonzão da boca e não precisa ver nada. Daqui a pouco você consegue acordar... É, tem que ficar olhando as redes sociais. O cara está apontando tudo ali. Hoje em dia é fácil. Antigamente não era dessa de rede social. Hoje você vê o que o cara está ofertando, o que o cara não está... Os caras só não conseguem saber o que o outro contador faz, entendeu? Então... E nem todo mundo o cara tem um caso com o vendedor do Atacadão também. Essa parte que o Leal perguntou tem três caminhos que eu vejo. Primeiro. Primeiro. Meta. Meta de venda por setor, meta de margem por setor. Se não bateu a meta, é um sinal. Porque às vezes você fica olhando o total e não vê o detalhe. O que o Zé falou é verdade. Por exemplo, o tomate despencou, o arroz começou a cair o preço. Então, qual é o código? Se a indústria comunicou que vai subir, é a hora que você vai comprar um Atacado, porque é o histórico antigo. Se a indústria comunicou que vai despencar, você vai para a indústria porque é o preço novo. O Atacado está com o histórico antigo. Então, o arroz caiu. Muito bom. O Atacado vai estar com o preço alto porque o histórico antigo. Você vai para a indústria, é nesse momento que você vende mais barato que o Atacado. Leite que é muito assim. Quando o leite começa a subir, você vai para o Atacado. Porque o histórico antigo não subiu ainda. É inverso. Quando o leite despenca, você consegue pegar o leite e vender mais barato que a indústria quando o Atacado. Porque você comprou mais barato e o Atacado está com o histórico antigo. Ó, pessoal, isso daí devia ser cobrado, hein? Isso devia ser cobrado. Esse daí deveria ser cobrado. Por isso tem que estar... Eu falei, a informação... Por isso tem que estar atento. O comprador tem que estar atento no time do mercado. Está em alta, vai cair. Tem que estar atento. Quem tem essa informação é o vendedor. É o vendedor. E o conjunto com o comprador. O vendedor que passa para o comprador. Exato. Então é isso. A indústria do leite, do arroz, do feijão, quando fala vai subir, é hora de você não comprar dele. É hora de você vai carimpar. Ô, Timos, eu tive um caso que eu peguei esse time aí. Foi quando o feijão estava muito caro, que hoje está caro de novo. E eu fui reinaugurar a loja 2. Acho que o Soares ainda existia lá ainda, a loja que você trabalhava lá. E o feijão estava como se fosse hoje R$7. E eu parei a loja e de uma semana para o dia o feijão despencou. Aí todo mundo tinha feijão. Cara, eu peguei, eu vendi 50 fadas de feijão naquela loja do Itaí. Eu inaugurei na sexta-feira, sexta-sábado e domingo. Eu pedi feijão para a Mara para entrar no domingo. Porque eu não acreditei que ia vender. Eu vendi para o R$3,99, cara. Porque tinha despencado e todo mundo estocado lá em cima. Aí eu coloquei preço e custo. Os mercadinhos em volta querendo comprar lá, foram comprar no mercado lá para revender. Por quê? Despencou o preço, eu peguei o Time, caiu justo na semana da inauguração. É coisa linda. Aí eu falei, meu amigo, mano, o mercado lotou. E foi, eu pegando o feijão dos outros mercados e mandando para lá porque o mercado estava vendendo. O barulho que eu fiz foi lá porque eu peguei o Time que baixou. Então assim, se você tiver estoqueado, você se ferra. É na compra. Eu acho que tem um outro ponto, o inverso também é verdadeiro. Às vezes você vai no atacado, eu lembro uma vez que foi, a gente comprou removedor, não é uma marca que foi. Era R$2,99, do que o custo normal. Ah, faz oferta? Eu falo, removedor não tem percepção de preço. Pega 20% acima do giro e larga lá. Vamos ganhar dinheiro com esse removedor. Então entra a parte do caixa também. Quando você tem um caixa sadio, um caixa forte, às vezes você pode ganhar na compra, o seu caixa você aguenta, a tua margem sobe. Porque você começa a pagar mais barato, não precisa repassar para o cliente. Então a gente costuma muito falar do gerador de tráfego, que tem alta percepção de preço, mas o lucro está no gerador de margem, quando você vende ele. Então a gente comprou, por exemplo, oito caixas de removedor, um giro de dois meses, e falou, deixa aí. Vamos ganhar dinheiro com o removedor. Vendeu normal, ficou no giro, aí você não olha para o DDB mais, você olha para o custo de caixa. Eu aguento pagar esse boleto com a mercadoria em casa? Se eu aguento, é uma boa compra. Então bater o compra e venda é um caminho. Olhar a cobertura de estoque é um indicador, mas o fluxo de caixa que vai permitir você poder ganhar na compra. O Zé, por exemplo, o cara chegou ao atacadão e falou assim, estou com oportunidade aqui. Dona impressão. Olha essa amiga. De lenço umedecido. Tem percepção de preço? Não. Não tem. Aí você falou, pô, é giro de seis meses. Pô, se eu estou com caixa e não vence, ah, é vinte mil reais? Toca para dentro, você tem sete lojas, oito lojas. Mas se você tiver esse apertado, vinte paules umedecido, é o que vai mandar seu monteiro? É o que você consegue fazer e vender 25? Não, não. Então, eu não quero. Ah, mas o desconto é de 20%. Não é um bom negócio para mim. Se você tem que fazer isso aí, você tem que vender leite de sacado para a mulher, para quem está toda a barriga. Agora outra pergunta. Compre o leite e leve o... É, quem não é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Agora essa aqui. E se você é o cara do feijão que está fodido, cheio de feijão de sete reais, o que faz esse lugar? Eu tenho uma frase, não posso falar aqui. Será melhor, pior que você. Se você está nesse lugar, o que você faz? É queima no cu e se livra? Mano, tem que se livrar, não tem o que fazer, cara. Assuma o prejuízo? É só, tem que assumir. É melhor, é melhor. Tem que assumir. Meu, você pegou, viu que o mercado caiu o preço. Você tem que queimar, não tem o que fazer, cara. Eu estou com zero, o menor prejuízo. Você tem que queimar, não tem o que fazer, cara. Não é rápido, quanto mais tempo demorar, pior é. Não, quem? Pelo amor de Deus, cara. Eu vou arrumar a frase, o menor prejuízo é o primeiro. É. Aceita que tem que ter um prejuízo, tira da frente. Acabou, fica bravo com você mesmo, bate na sua cara, assim, tapa na casa. Eu tenho três respostas para isso. Como eu não posso dizer aqui, mas é a mais eficiente. A segunda, o menor prejuízo é o primeiro e a terceira, prejuízo de alavancagem. Aceita o prejuízo, bota o dinheiro na frente, vá comprar outra coisa boa para recuperar o dinheiro. Rapaz, eu fico bravo comigo, cara. Pensa como eu fico bravo, mas eu fico revoltado quando eu percebi que eu fiz uma... Que até hoje eu erro. Não tem como não errar. Fiz uma compra errada, cara. Aquela compra não foi o que eu esperava. Mano, eu fico bravo comigo. Eu fico bravo, cara. Era melhor um cara me cobrar de mim e o que eu falo me compro o tempo todo, cara. E acontece, quando você tem essa percepção de vai vender e não vendeu e ferrou. Entendeu, cara? Mas aí... E quando é mais de uma vez? Faz parte. Você vê assim, aquela frase fica perfeita. É muito pesado para falar. É, mas depois do podcast ele fala e precisa ficar curioso. É só nos bastidores essa frase aqui. Olha, só assiste depois da meia-noite. Pelo que eu entendi, começa com senta. Alguma coisa assim. É, não é isso aí. Não é isso aí. Eu só tenho só nos bastidores. Esse código aqui é divisor de águas. É, tem o caixa. Mas vocês não podem acessar essa informação aqui. Tem que estar com a mente aberta. Pode ter a ser censurado, tem horário, as crianças vê. Ah, vai pegar bagulhinho aquela propaganda do Burger King. Só falar aqui. Meu Deus. Ela é muito esclarecedora, mas não vai me custar caro. É melhor não. Mas o que acontece, o que o Thiago está falando, às vezes, por exemplo, o arroz. Quem está com o estoque cheio de arroz vai se ferrar agora. Porque está menos de 25 reais o arroz já. Mas agora sim. Vocês falaram de queimar o estoque e tudo mais. Dá para ainda, com a boa estratégia de marketing ali, posicionamento dos produtos e tal. Fazer isso, essa queima de estoque, vamos dizer assim, para chamar o pessoal para comprar e vender ali com cross e tal, produtos com uma margem maior. Dá para sair por cima? Não dá, mas não muda a sua vida não. Mas ameniza um pouco. A ameniza. Deixa eu te falar uma coisa que eu estou fazendo no mercado há um bom tempo já. Apesar que o arroz está caindo já. Mas dele com o arroz começou a subir muito. Eu sempre fechava para as lojas de 500 faras. Eu devia para a loja de 200 para 100. O que eu fiz? Começou a subir muito. É lógico que automaticamente a sua venda diminui. Eu comecei a pegar semanalmente. Uma batidinha. Batidinha, cara. Porque assim, não dá para você fechar. Primeiro que o volume é muito grande, o volume é muito alto. Então, e com medo de baixar. Então, quando começa a aumentar muito, faz o quê? Você começa a comprar controladinho. Vai na manhã, isso. O risco vai ser bem pouquinho. Na hora, se você não perceber, se caiu, é pequenininho, faz nem sentido. É isso, vai na manhã. Até porque o que acontece? Existe um negócio que, meu, não tem jeito. Quando o preço sobe muito, a demanda cai, por mais de alto giro que seja o produto. Sim. O consumidor, ele para de comprar. Então, se você vende, não existe essa regra aqui. Você tem uma demanda de mil faras de arroz a 20 reais, se ele chegar a 40, vai manter os mil. Mas de jeito nenhum. O consumidor sofre. Sim. Ele reduz a comida. Não sei o que ele faz. Como macarrão. Não sei o que ele gosta. Farinha, macarrão. Reduz. É igual a carne na pandemia quando explodiu. Você tinha antigamente com o troféu a 19,90. Quando vai para 39,90, acabou a carne. Não vendeu mais. Não existe isso. Eu vendo x quilo. O valor unitário. Eu vendo o mesmo valor, porém com a quantidade lá embaixo. Porque ele diminuiu o consumo. Quando vocês se deparam com essa situação, de produtos que são sensíveis flutuações de preços, vamos dizer assim. A gente estava falando comprou o feijão, aí depois aumentou, diminuiu o preço e tal. Às vezes pode acontecer de você comprar uma mercadoria com preço e depois logo em seguida entrar a mesma mercadoria com preços diferentes, certo? Como vocês trabalham isso? Preço médio para fazer ali a precificação? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Então, o que acontece? Aconteceu com meia semana. É normal. Vamos lá. É assim. O que eu analiso bem? É um negócio que baixou o preço ou é uma oportunidade que você teve? Se é uma oportunidade, mantém a margem e acabou. Concordo. Entendeu? Concordo. É. Baixou, você precisa comprar, senão você fica para o mercado. E primeiro, você é um produto perceptível. Aí você tem que comprar para o mercado. Então, é o seguinte, eu comprei muito o que era a semana passada, eu paguei R$1,09. Pessoal normal por aí é R$1,29, R$1,19, R$1,39, por aí. É uma oportunidade. Distribuidor é R$1,39. É R$1,29 aí, R$1,9. Caraca, R$1,9. Não é barato que fugir, não é barato que pedido. Falei, cara, puxei uma porrada. Aí eu coloquei na promoção R$1,69 com a margem legal. R$1,69 com a margem legal. É, com a margem legal. E porque se eu fosse pagar R$1,39 e colocasse R$1,69, estava barato pra caraca, estava com a margem pequena. Eu comprei um, aí eu peguei, tinha pego já R$1,29, comprei esse outro R$1,09 que estava mais barato, inclusive do atacado, tá? E fiz o quê? Fiz a medinha lá R$1,69 e medi o cacete, deixei ao mesmo preço, normal, porque amanhã eu não vou ter de novo. Agora, se baixou, eu vou ter de novo, entendeu? E outra coisa, quando o produto baixa hoje, segura, não compra muito não, porque ele vai baixar mais. Ele está em queda, o arroz está em queda agora, ele vai baixar mais. Então, você vai abaixar uma borrada, você vai se ferrar. Então, continue põe um pouco, que ele abaixa mais. Aí, ele vai até chegar num valor lá, num nível dele que segura, né? Pronto. Porque eu tinha a sua opinião. Eu acho que você entende, você não trabalha com preço médio. É o último custo. Sim. Eu também concordo com você. Eu queria ouvir se você tem um sistema mais parrudo, talvez você ia falar algo que eu não soubesse. Nunca trabalha com preço médio. Preço médio, ele destrói a tua margem. Essa voracidade é muito grande. Ele pega preço médio, ele pega custo errado, seu estoque veio errado, você se ferrou pelo preço médio. Sabe o que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes que nós estamos conversando ali, uma conversa mais consultiva com os clientes, a gente percebe que ele não sabe como isso acontece dentro do sistema dele. Não, o sistema sempre é valimentizado ao último custo. Sim. Eu concordo sempre usar o último custo. Exceto a situação do Zé, que ele sabe, que tem ideia, separar negociação de reposição e de oportunidade. Fiz uma reposição, não negociei, paguei caro, jogo de série. Fiz uma negociação, aumentei o volume de compra para poder abaixar o preço. A oportunidade, você sabe, você não vai achar nada igual. Eu não vou jogar oportunidade fora. O que o Zé fez? Ele podia vender o molho que era 1,29, mas ele poderia comprar 1,29 de novo? De genial. Então, é oportunidade. Oportunidade, você guarda no bolso e ganha dinheiro. Então, reposição, não aumentei volume, não oportunidade para mudar a ruptura, repasso o preço. A negociação, eu preciso aumentar o volume. Então, eu tenho que fazer a oferta, senão eu pago o boleto e a mercadoria vencer. Agora, a oportunidade, na batudinha, esse TS, bota no bolso e ganha dinheiro. Estou errado? Sim. Você põe na gondola, coloca a placa maior que está em oferta, os outros que vão estar quase o mesmo preço que é marcas, os outros molhos lá que é a marca até é o Fugini, que é similar, vai estar 10% mais caro. Cara, você está com o estoque dele pequeno, precisa vender ele muito, vende, mas o que eu acho que o que o Léo quis dizer é como administrar isso de forma sistemicamente. Que nem o Zé, ele pode calcular o último custo, mas qual é o parâmetro que está no sistema? Na maioria do sistema está com o preço médio. Então, vem cá, mas aqui eu mexo no preço da promoção, no preço normal eu não mexo. Não, não, estou falando não é sobre o preço de venda, é sobre o custo do produto que vai ser calculado o preço de venda. A maneira que o sistema enxerga, na minha opinião e o próprio, no meu ponto de vista, é o último custo que rege. É, mas só que é o seguinte, Dimas, para precificar, eu concordo, você vai precificar baseado no último custo, mas tem os porém, porque às vezes, por exemplo, você tem 40 caixas dessa coca aqui que você pagou 2 reais e aí apareceu uma oportunidade, aí você vai lá e mete outra compra a 1,50, mas você tinha um estoque a 2 reais e aí, se você precificar baseado no 1,50, aí você toma um prejuízo. Não, não toma nada. Não, aí o certo é o seguinte, tem a forma, ele vai fazer a conta de cabeça e a conta que vai dar dinheiro. O grande da questão é qual o custo fica no sistema que aí, sim, o mundo perfeito de custo era somar os dois e dividir para dar o custo real e o sistema está certinho e a mágica é certa. Se o estoque estiver errado, você ferrou. É, aí o estoque tem que estar certo. Tem que estar certo. Então, mas aí tem que fazer como eu fiz, o que eu faço. Eu deixei o preço normal, eu não fiz preço médio, eu sei que eu paguei mais barato, fiz uma promoção com produto para zoar, porque eu já peguei aquilo ali com preço barato e daqui a pouco, o que é a promoção? Eu peguei 50 caixas na loja. Se eu vender 30, se eu vou 20, vou vender com preço normal. Então, você deixa pelo maior custo, gerencialmente, na cabeça está ok, mas sistemicamente, não vai estar correto. Mas tem uma solução, aí é processo. Eu, quando vou implantar a gestão de price, qual é a regra? Zé, me recorre se estiver errado. A cada 10 produtos, quantos abaixam o custo? Ah, muito pouco hoje. Sempre sobe. É mais as commodities. Mas beleza, você tem atenção. Se a grande maioria sobe, qual é a regra para você perder? Você nunca vai abaixar nada. Sim. Não importa o que aconteça. Sim. Nunca abaixa nada. O comprador sabe o que ele fez. Quando ele compra barato, ele faz oferta da oportunidade. Se não, o CPD abaixa o preço do produto, não faz placa, não faz marketing, não faz nada, o cliente nem percebeu a diferença. Sim, sim. Então, a regra é clara. Pelo menos, é mais o que eu vejo. CPD, nunca abaixa o preço. É, tendo em vista que o preço de custo sempre vai ser maior, é igual você falando, dificilmente abaixa. Acontecia muito isso daí. Aí você considera. Quando ele era uma rede, era assim, margem padrão travada, cede a margem padrão. Aí o comercial se matava lá, não sei o que, pegava você e pedava para o cliente comprar. Falei, vocês são muito tontos, meu. É, quando o comprador compra aqui, realmente o preço está em queda, aí ele precisa. Igual a rosa agora. Aí ele vai, o favor sabe. Aí ele vai, precifica, baixa o preço, para ficar preço fixo. Lá eu uso, quando eu coloco lá, alteração preço fixo. A minha só preço fixo. Então ela sabe que aquele é preço fixo, que vai mudar e acabou. Agora, lógico, a promoção aí, tem data para acabar. Exato. Então, o comprador sabe. O comprador tem que estar atento disso aí. Agora, não dá para exigir o CPD ter essa consciência. Não. eu viro engessar e o comprador tem que cuidar. O CPD nem sabe para ele ser paga, então é você que sabe. É difícil. É difícil. O CPD era o check-in. Coloca a musiquinha na risada aí. Meu, mas você vê quanto coisa tem de compra. Só duas horas, só não tem compra, velho. Cara, é verdade. Olha, eu vou falar para você. De graça, né? De graça, de graça. Contabilidade, gestão de compra, de pesquisação, introdução. Vai para o aniversário. Vamos vender a compra. Agora, me chame para a palestra, por favor. Vamos lá. Não, o QR Code é o kit lucro. O kit lucro. Você vai entrar no QR Code, você vai escolher, você compra tudo, tá? Mas você vai pegar assim, tem solução para tudo aqui. Mas aqui está faltando um Léo aqui ainda só, né? Está faltando. Não, pode chamar aí que a gente atende por aí também. Não, mas essa aqui, vem para você? Isso aqui? Vem, está tudo aí. Está tudo aí. Qualquer hora do dia, pode, madrugada para chamar, não tem problema nenhum, a gente está aqui para atender. Não, porque às vezes as pessoas, eu acho que o Léo vai ver o que eu estou errado. Os seus clientes, eles erram porque não sabem fazer o certo. Com certeza. E não pergunta. Exato. Às vezes o cara está tão ocupado em fazer um hotel urgente, que ele faz o que é importante. Léo, mas tá, desculpa. Vou dar o exemplo do Tiago, né? As pessoas ficam pensando aqui, aqui é cidade pequena, aqui não funciona, mas nem tentou, cacete. Não foi errado. Nem tentou fazer o negócio. Meu, as operadoras de celular dão WhatsApp de graça, mesmo sem dados. Se tem WhatsApp, tem acesso, e tem acesso, chega no cliente. Eu estou errado. E os caras falam, não dá, aqui é diferente, não sei o que. A minha opinião, eu acho que fica a regra. Só não dá, depois que não deu. É. Tem que testar. Tem que testar. Testa rápido, erra rápido, e corrige. Eu fico pensando, pô, quem nem faz, eu fico pensando, que bom, né? Eu vou ser o primeiro, vou jogar sozinho. Não, eu tinha uma frase que eu sempre levei comigo, que eu sempre testei umas loucuras lá, né? Já testei 24 horas, nós somos até meia-noite. Nós vendemos produtos naturais. Hoje é até meia-noite hoje. O japonês é, fando balde, açaí. As loucuras que eu já tentei, eu já fiz pesquisa, porta a porta, contratei 10 pessoas para fazer pesquisa, porta a porta, eu já fui entregar jornalzinho. Meu, tudo isso, é baseado no que o Dinos falou. Eu falei, cara, não é porque ninguém fez que eu não posso fazer. Vai lá e testa, qual o risco? Vai me quebrar? Não. Qual o risco? Experiência. É. Experiência. Não tem risco nenhum, por isso que o Dinos falou, tem que testar, tem que, meu, quem não testa, já era. Cara, as grandes descobertas foi o que os caras testou. Por que o Elon Musk ficou famoso lá? Ele queimou, foi quantos foguetes para fazer dar certo? E não é só foguete, quantos bilhões, quantos milhões, bilhões. É, Muita grana, muita grana. Se você não testa, vai. Vou gastar lá 10 mil, 5 mil, sei lá, quantos mil no marketing, em qualquer coisa. Não, isso. Ó, eu ligo essa, essa não testar a mercadoria a um sentimento. Não sei se isso acontece com você. Quando você vai aquele diagnóstico com o mentorado, com o consultor, seja, os menores, não os grandes. Quando você pergunta como é que está o caixa, eles falam assim, mal conseguiu pagar boleto e está a risada. Eles dão risada deles mesmos. Ah, tem lucro? Quem me dera? Eu pergunto, está protestado? Não, não, os boetos estão em dinheiro, nós temos dinheiro aqui. O cara começa a rir da situação dele mesmo. Ele começa a ver, não ter lucro faz parte da piada. E não ter dinheiro, isso aconteceu com vocês? Tipo assim, eles começam a não achar, começam a achar que a única meta deles é pagar boleto. É. Esse pensamento faz o cara pensar que não merece um marketing eficiente, não merece uma bonificação, não merece uma verba, não merece controle, não merece, porque a única meta dele é pagar boleto e sobreviver. E ele começa a se fechar para tudo. Então, não tem a meta de pagar boleto, tem a meta de ter lucro. Ah, se eu deixar minhas contas em dia é o suficiente. Cara, senão eu não tomo empresa para isso. E muitas vezes, para ter o lucro, ele precisa fazer tudo isso. É um meio. É um meio. E não é negociável. Então, assim, eu olhei e falei, tá, mas você está protestado? Não, não estou, eu tenho muito dinheiro para ele poder pagar na semana. Então, você tem dinheiro. Ah, como está o seu resultado? Eu não sei. Aí, às vezes, ah, eu vou conseguir pagar boleto. Mas está no automático. É meio que... Tem um amigo meu, cara, que ele, eu conheço ele há 30 anos, 30 anos. Ele era, tinha no bairro que eu morava lá, que era Jardim Cumbica, ele tinha um Nagumo, lá, e ele, o pai dele era o segundo mercado que tinha no bairro. Depois tinha mais um lá. Hoje tem um monte de mercado. Isso há 30 anos atrás, que o pai dele já existia, mais 15. O mercado existe, mais ou menos, quase 5 anos o mercado dele existe. O pai dele morreu, e ele assumiu lá, e está lá até hoje, ele já está com 50 e poucos anos. É quase na garagem da casa, um negócio pequenininho lá, que ele, assim, não, para mim, tu pagou isso aqui, tá bom. Quando eu tinha em padaria, que eu vendia pão para ele, eu implorava para vender pão para ele. Mas barato, implorava. Virou um ano, demorou um ano para ele aceitar meu pão. E ele fica no caixa, até hoje ele fica no caixa, ele atende o cliente, boboça de mercadoria. Isso aí. Ele pegou a ideia, exatamente o que você falou, o negócio de pagou o boleto, porque ele está bom, e investir zero, e crescer zero, e está bom. Então, ele está lá há 30 anos, que ele está lá, mais o pai dele, e ele não evoluiu, praticamente nada. Aí o cara, Zé, infelizmente, essa história se repete, mas não deveria. O cara cresce, o cara cresce por, ou o concorrente fechou, ou alguém pariu, ou alguém parou, ou construiu um prédio próprio, e aí ele começa a achar que ele não merece nada, além de pagar o boleto. Aí ele acaba se fechando a tudo. Ele se fecha a gestão, ele se fecha a novidade, ele se fecha a diferença ação, porque ele fala duas coisas, ou isso não é para mim, ou é coisa de mercadorante. Ou aqui é um mercado de bairro, aqui não funciona desse jeito. Então, por favor, tenta. Sim. Tenta, tem um conteúdo aqui, às vezes o cara não vai vender uma ponta de mundo por R$500, porque acha que não merece. é síndrome do vira-lata. Sim. Síndrome do vira-lata, acho que merece muito pouco, acho que não merece nada. Então, o cara está a vida toda só roendo o osso, que o dia que chega e roer a carne, não aconteceu. Aonde trabalhava, com o raciocínio, aconteceu isso. Foram 30 anos pagando o boleto, a gente pagou a dívida, a gente levantou tudo. Quando levantou o dinheiro, eu falei assim, sabe o que faz essa situação aqui? Você tem esse cachorro, você correu atrás do carro, o carro a vida toda. O dia que pegou o pneu não sabe o que fazer. Aí salta sua volta. Meu, um dos motivos de eu estar aqui hoje é isso. Depois que pegou o pneu do carro, não sabe o que fazer mais. Tipo, e agora? Eu estou acostumado a comer uma marmita, meu carro é um carro simples, é um lugar simples, o dinheiro começou... Você acha que isso aí são crenças limitantes? Cara, é não merecimento. A pessoa... É crença de não merecimento. Exato, a pessoa não é um empresário, ela é um funcionário que montou uma empresa e se comporta como um funcionário da própria empresa. Então, ela tira a polabor, ela apaga as contas dela, ela não pode folgar, não pode fazer, e ela mesmo começa a criar um condensamento. Eu cheguei a oferecer diversas metas, oferecia muita coisa, mas não estava mais sob o meu poder. Eu falei assim, o dia que você pegou o pneu do carro, você não sabe o que fazer, porque você se fixou a vida toda só correndo atrás do carro. Travou. Travou, 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 não sabe o que fazer. não reformou a sala, não reformou nada, tipo, modo operante. Vai ali no pé. Gente, quase duas horas já de podcast, acho que entregamos demais já. Tá bom, tem que pagar agora, de graça está bom, já foi. Eu tinha que ir porque eu estava no pericôo. Queria agradecer o Zé por ter aceitado o nosso convite, a gente estar aqui mais uma vez. Que é isso, para mim é sempre uma honra, é um prazer estar aqui e aprendo muito com vocês, sai daqui com um monte de bagagem também, isso é muito gratificante. O Dio Dimas já está me devendo uma promessa que ele fez que eu vou vender ou ajudar ele no negócio dele aí, ele me dá toda a assessoria dele aí, ele está me devendo. Não precisa rogar o Dio Dimas. Mas é um ponto de parceiro aí, muito bom. Sim, sim. Muito bom, estamos juntos aí. Manda um beijo para o Atacadão aí. É sempre o cara, beijão para vocês aí, se tiver mais bonificação lá, me liga, cara. É Tiago, Tiago do Atacadão. Abraço, Tiago do Atacadão. Queria agradecer o Léo também, o Léo, você está tomando suco, né? Estou não. O Rodrigo Góes vai fazer um react com você. Está aqui, aguinha. Está tomando suco. Sem açúcar. Não pode, hein? Suco não pode. Suco fica broxa aí. Suco não pode. Já estou com o cabelo branco, você fica broxa aí. Acabou de fazer outro filho agora aí. É, tem outro vindo aí. Ele falou que é o último, então. Quantos filhos você tem? Estou no terceiro agora. Está bom. Tem um enteado, tem um molequinho pequenininho, agora está vindo a menininha. Que legal. Agora fechei a fábrica. Está bom. Parabéns, parabéns. E o Dimas está prestes a casar? Está prestes a casar. Vamos fazer um forró grande aí no casamento do Dimas. Vai ser um podcast ao vivo. transmitindo o casamento do Dimas. Pessoal, obrigado aí por estar com a gente. A gente... Esse podcast... É o caminho mais legal. Eu gosto da história, mas esse bate-papo aqui, eu termino ele cansado, mas muito entusiasmado, porque é uma troca muito boa. São pessoas que estão dispondo o seu tempo para dividir conteúdo com você. Então já segue o canal, já curte, já compartilha. Eu tenho uma dor que eu acho o Tiago compartilhando comigo, né? Você posta um conteúdo muito legal e os donos de mercado não compartilham, porque aí tem medo de concorrente de vida. É, é. É justo, cara. É verdade. Mas fazer o quê? Compartilha por dentro. Não tem social, não. Ô Tiago, o próximo evento está programado para quando? Vamos programar. Ah, está programado. Então logo vai ter um evento excepcional aí. O evento não vai parar. Top, top, top. Léo? Um beijão. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, estamos juntos aí. Um abraço. Um abraço.